Bom dia, boa tarde para todas e para todos. Quero saudar a deputada Jandira Fregal, deputado Valdeque Carneiro, o deputado Dionísio Lins e o deputado Carlos Vim. E a representação dos moradores, além das autoridades que estão presentes. Realmente, essa audiência pública é importante. A gente quer realmente sentir alguma coisa de concreto como decisão final do seu trabalho. Nós sabemos perfeitamente, nós queremos o Bonde como o melhor meio de transporte. É reconhecido pelos moradores para esse bairro tão singular na nossa cidade, além de ser um patrimônio cultural, tombado pelo seu formato, trajeto e adequação ao modo de vida de Santa Tereza. De maneira que nós vamos em frente neste trabalho, queremos ouvir os moradores, queremos ouvir as autoridades e é para isso que nós estamos aqui presentes. Esta é a minha saudação. Beleza, Eliomar. E se eu te fazer uma pergunta, Eliomar? Por acaso esse rapaz que está do teu lado é um vibrante compositor popular revolucionário chamado Pratinha ou eu estou enganado a respeito? Perfeito! Pratinha! E a grande Pratinha! Boa tarde, Mink, todos os representantes aí, o pessoal aí nessa luta sempre de Santa Tereza, importantíssimo, o Eliomar que falou bem, teve a CPI do Eliomar em 2018 que tratou bastante desse assunto e temos muita coisa também, o Eliomar vai falar um pouco disso depois, saudação aí para todo mundo também. Beleza, Pratinha. Deputado Dionísio Lins, presidente da Comissão de Transporte, o maior lulista que tem no Parlamento Fluminense, deputado Dionísio, a palavra é sua. Está sem áudio. Está sem som. Dionísio, está te ouvindo. Cadê o Dionísio? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos continuar e a qualquer momento o Dionísio volta e a gente passa para ele fazer a saudação dele. Ele está na sala, Mink, ele está só sem áudio. Ele está falando, mas nós não estamos ouvindo. Dionísio, tenta ligar o seu áudio, Dionísio, que você está na sala, mas a gente não está te ouvindo. Ele ligou, mas não está funcionando ainda. Desligou, ligou de novo. Vê se o nosso pessoal técnico consegue dar uma ajuda para ele em relação a isso. Bom, vamos dar sequência então. Bom, a minha saudação é como a do Eliomar, saudar os moradores por não arrefecerem nessa luta, todos os parlamentares aqui presentes, os deputados estaduais todos. Eu acho que o Reimon também deve estar chegando aqui, minha companheira Jandira Feghali. A Jandira foi companheira mesmo do meu primeiro mandato. A gente foi junto para o Chile, para o nó do Pinochet. Eu lembro disso, Jandira, quando o Pinochet ainda estava no governo, a gente foi acompanhar aquele plebiscito que derrotou a continuidade do Pinochet. Será que a gente vai ter que fazer daqui a pouco a mesma coisa aqui? Um nó para impedir algum tipo de ditadura? Não sei, não é? Bom, boa tarde, Jandira. Sempre bom te ver aqui. Boa tarde, Jandira. A minha saudação é essa. Essa luta não é de Santa Tereza, é do Rio de Janeiro. Santa Tereza é um dos pairros mais importantes da cidade. Meu Deus do céu, que cidade pode ter no meio dessa vista toda desses artesãos, artistas, moradores, associações? Ter um bonde? É claro, falta segurança, falta manutenção, falta cumprir tudo. Então, fica... Ainda bem que tem associações ativas e a gente vai lutar muito para esse bairro não ser asfixiado, quer pela falta de mobilidade, quer pela violência, quer pelo abandono. Vamos criar milhares de empregos verdes nos restaurantes, no ecoturismo, mas sempre garantindo segurança, cidadania e mobilidade. Parabéns para a Mast. Então, essa é a minha saudação. Então, para não... Aguardando ainda o Dionísio, e lembrando para o Valdeque, para a Jandira, que logo em seguida tem um momento aqui para os parlamentares, que a gente vai alternar aqui, vamos ouvir o Paulo Sá, que é presidente da Mast. Ele, inclusive, vai fazer, pelo que consta aqui, uma apresentação, inclusive com a decisão judicial de 2009, que obrigou o Estado a recuperar. Antes de passar para o Paulo, se todos estiverem de acordo, vou ter até uma sugestão da Flor, nossa assessora que mora aqui em Santa Tereza há muitos anos, eu vou pedir um minuto de silêncio para os seis mortos naquele acidente do bonde, mencionando o motoneiro Nelson Corrêa da Silva, a Cláudia Almeida Fernandes, João Batista Soares, Ivone da Silva, Maria Eduarda Nunes e auxílios de Abreu Gonçalves. Presente. Um minuto de silêncio, por favor. Beleza. Estou vendo aqui o Dionísio Lins. Você já conseguiu recuperar o som, Dionísio? Está me ouvindo agora, presidente? Agora sim. Agora sim. Então, é a tua vez, como presidente da Comissão de Transporte, fazer a tua breve saudação, sem prejuízo, claro que mais adiante, você intervenha com a tua posição e a tua proposta. A palavra é do meu amigo Dionísio Lins. Senhor presidente, querido Lins, estimado e querido imperiano de Félio Amar Coelho, meu querido companheiro Valdeque Carneiro, queridíssima deputada, uma das mais atuantes do Parlamento Federal, minha companheira de Lulismo, Jandira Feghali, senhores representantes do Parlamento, senhores representantes de Santa Tereza. O tema é importantíssimo, e devo dizer que terei, sim, algumas perguntas a fazer, que encaminharei a vossa excelência como presidente do tema hoje. Santa Tereza, para mim, é uma coisa que a gente, no meu ver, intocável para qualquer que seja a privatização. De modo que eu deixo para mais tarde eu fazer a pergunta, cumprimento a todos os atores envolvidos, cumprimento ao companheiro, e dou uma boa tarde, fico aqui atento, não aguardo. Beleza, Dionísio. Estamos aguardando mais adiante as suas perguntas. Agora sim, então, passo para o nosso Paulo Saad, presidente da Mast. Para fazer a sua exposição. Sim, boa tarde a todos. Já cumprimento o Carlos Mink, que há muito não nos vemos, mas somos companheiros também de longas jornadas. E cumprimento o Carlos. Aproveito e cumprimento todos em nome do Carlos. todos que conheço, inclusive pessoalmente, e prazer em revê-los. Eu vou pedir ao Jalster, para colocar na tela, compartilhar uma apresentação que vou fazer. Essa apresentação, ela escolheu o tema da sentença judicial e do relatório da CPI de transportes da alérgica. Esses dois temas são sobre os quais eu vou chamar atenção aqui nessa audiência. e, por último, vou fazer, vou expor as reivindicações do momento que os moradores de Santa Tereza e a Mast têm para apresentar. é o próximo. Próximo. Esses são os destaques extraídos da... vão vir aí os destaques da sentença judicial que condenou o Estado do Rio a restaurar todo o sistema de bondes. Eu diria que são textos, então peço um pouco de paciência aos senhores que possam ler os textos, vou comentá-los. É uma exposição árida por conta disso, mas eu também vou oferecer aos senhores algumas imagens de Santa Tereza para refrescar um pouco a aridez dos textos. Pois bem, tratando da sentença judicial, quais são as duas características principais da sentença judicial? Primeiro, uma discussão que se faz. A sentença faz uma discussão com a central e com o governo do Estado porque o central e o governo do Estado se recusam a admitir a força da sentença judicial, a força do judiciário. Tentam se esquivar o tempo todo e isso fica claro na sentença, no texto da sentença. E no final mostra-se o que é exigível, e a sentença é uma sentença, é a sentença passada em julgado, é a sentença de última instância que coloca ao final as obrigações, os destaques das obrigações que a central e o governo do Estado têm que cumprir e que não cumprem até hoje. Cumpriram uma parte pequena, mas que não avançam. E a gente não, a gente está aqui de novo hoje porque esse avanço não existe. Existe há dois anos e meio um silêncio sepulcral por parte do governo com relação ao encaminhamento da sentença judicial. Próximo. Próximo. Jouster. Próximo. Isso. E isso aí começa colocando uma questão muito curiosa. A sentença, ela foi exarada posteriormente ao acidente. Ela tem, ela coloca um prazo de 60 dias para reformar os bondes. Na verdade, o que que contava a sentença? Contava que houvesse uma reforma, um restauro dos bondes originais, dos bondes existentes. Senão não daria um prazo de 60 dias. Mas o governo, ao invés de fazer o restauro dos bondes e progressivamente, a partir de 60 dias, colocar dois, três bondes para já funcionar, para ao final ter nove bondes, dez bondes funcionando, em seis meses ter o sistema pleno funcionando, preferiu fazer um negócio. Essa aqui é a realidade. O governo preferiu fazer um negócio. Entendeu que usou uma estratégia de provocar uma insensação de insegurança, quase uma histeria de insegurança, quer dizer, sobre um bonde que funcionou plenamente durante cem anos, com dificuldades, basicamente, dificuldades de manutenção, e dizendo que ele era um bonde inseguro, suspendendo o funcionamento e obrigando-se a fazer um contrato de produção de novos bondes. Isso significou seis anos de atraso. Tivemos o primeiro bonde por seis anos de atraso. E tem situações como no Lago das Neves, que há dez anos não veio um bonde. Isso tudo porque, nessa hora, isso que está escrito aqui nesse quadrinho, que é a sentença judicial, que coloca um prazo de 60 dias, não foi cumprida. E não foi cumprida porque a central e o governo não cumprem, não cumprem, questionam seriamente a sentença, questionam à intervenção do Poder Judiciário e, ao final, não cumprem a sentença. Próximo. Estou mostrando aí, vou mostrar vários bondes, bondes originais, o famoso bonde americano, introduzido em Santa Teresa na década de 1920, e que trabalhou de 1920 até 2010, precariamente algumas vezes, mas funcionar, esse bonde americano, que teve toda essa história de sucesso centenária, foi condenado nesse truque, nessa histeria de insegurança que foi promovida pelo governo por causa de um acidente, que foi um acidente cuja culpa não era do bonde, não era da estrutura eletromecânica do bonde, não era dos seus equipamentos, e sim da falta de manutenção deles, mas aí a causa é a falta de manutenção, mas o governo não quis atacar a causa, não quis fazer a manutenção restauro, quis fazer um negócio, e esse negócio está sendo um prejuízo enorme para Santa Teresa, que nós estamos há, na verdade, há dez anos toda Santa Teresa sem o bonde, porque o bonde que funciona hoje é um simulacro do bonde, então estou mostrando aí esse bonde também com o objetivo de mostrar um defunto, porque esse bonde ele foi para Três Rios e lá ele foi desmontado e foi depois jogado no lixo por conta de um crime cultural, esse e mais sete iguais a esse, oito bondes foram para Três Rios para servir de referência, imagina, para servir de gabarito, quem trabalha com gabarito não trabalha com oito gabaritos, trabalha com um gabarito, dois gabaritos no máximo, entretanto, eles foram, oito bondes foram para lá para servirem de gabarito, ora, claro que não era para servir de gabarito, era para terminar com os bondes, era para extinguir os bondes, vamos, próximo, isso aí é o que eu estou mostrando, o primeiro lado da sentença, que é o questionamento que se faz, que a central e o governo fazem do poder judiciário, e o poder judiciário em vários quadros desses, que eu vou mostrar aqui, questiona a central e dá uma lição de legalidade na central e no governo do estado, próximo, mais um bonde que é hoje um defunto, adiante, novamente, o juiz dá um carão, uma bronca, na central e no governo do estado por eles questionarem a legalidade da ação e a necessidade de cumprir a sentença, adiante, esse é um outro que também é, já mostrei um bonde, dois, já mostrei, agora, o bonde 3, agora o bonde 5, e vou mostrar onde todos esses bondes foram destruídos, destruídos no crime cultural executado pela central e pelo governo, adiante, aí o poder judiciário tendo que dar uma aula, uma aula de legalidade à central e ao governo, próximo, mais um, esse é o bonde 6, adiante, novamente, incumbe ao judiciário otorgar tutela específica para o cumprimento de cronogramas, determinar, concluir, enfim, para a efetividade do tombamento e do serviço público de transporte por bonde, ou seja, a sentença determina que o bonde de Santa Tereza é um serviço público de transporte por bonde, não é um bibelô turístico para privatização por alguma empresa de exploração turística, adiante. aí temos o bonde 7, mais um, adiante, próximo, próximo, bonde 9, novamente, obrigação, a sentença chamando a obrigação dos réus, enfim, é recorrente a sentença quase toda é isso aí, é uma broca do juiz na central e no governo e ainda dizendo aqui serviço público de prestação segura e eficiente no serviço público de transporte por bonde no março de Santa Tereza, esta é a determinação judicial com a obrigação dos réus de cumprir e eu até hoje não ia cumprir, esse é o bonde 10 que foi o bonde do acidente, não existe mais essa carroceria, só existe o truque, a plataforma e o truque, bem danificados, mas estão lá na oficina e podem ser reaproveitados. Adiante. olha, então, caracteriza-se o dano ambiental decorrente do desrespeito do comando administrativo de tombamento. Isso foi por quê? Isso foi por causa desse crime acontecido em Três Rios. Vamos adiante. isso aí é para mostrar que, como de fato acontece em várias outras situações, é a comunidade, é a sociedade civil, é a sociedade que se organiza para pedir tanto ao IFAM quanto ao INEPAC, aos órgãos de proteção cultural, o tombamento do bem cultural. Então, essa foi uma atividade da Amast, assim como foi a atividade de tombamento do INEPAC, essa é uma luta dos moradores, é uma luta da sociedade civil, e assim foi feito. Adiante. Esse é o 19. Essa, então, é a decisão, a decisão constante da sentença. Então, adotarem o funcionamento segundo o sistema de bondes de acordo com o tombamento. É o item 1. Vamos adiante. obriga a... Esse aí são outros bondes. Para vocês terem uma ideia da quantidade de bondes que nós tínhamos na oficina. Hoje, nós temos seis bondes de passageiros e dois bondes complementares. Isso tudo foi destruído pela central. Agora, eu estou apresentando a imagem para representar a importância cultural do bonde no bairro de São Andereza. Esse é um bloco de carnaval, um bloco local de São Andereza, um bloco pequeno para médio. E essa é a camisa que o bloco usou em 2013, onde diz claramente que queremos um bonde histórico. Vamos adiante. O item 2 da sentença, restaurar os bondes pendentes de reforma, ou seja, todos eles, de acordo com o projeto aprovado. Qual é o projeto aprovado? O projeto é aprovado de um, de um restauro, é restaurar o existente. Esse é o princípio básico do projeto de restauro, restaurar o existente. E o tombamento, ele é feito de, ele não só toma os bondes como tomba as vias, como ele tomba mecanismos e acessórios. Ele tomba mecanismos e acessórios. Ou seja, esse negócio de modernização de um bem tombado, se ele tem garantias de funcionamento, ele tem que ser mantido. É isso. Item 3. Só o item 3. Restaurar no prato de 120 dias a oficina de bondes, o sistema de carros, a via permanente e o gradil sob pena de multa. Hoje em dia, parte disso, ainda hoje em dia, parte disso está executado. A maior parte não está não só do sistema de rede aérea, como também da via permanente de trilhos. O gradil foi refeito e foi preso nos arcos, porque muitas vezes o gradil ficava solto nos arcos. Adiante. Próximo. Então, mais uma imagem do bonde como participante das atividades culturais do bairro, vamos adiante. Esse é um desfile do céu na terra. Então, o item 4 da sentença, proceder a reformas da Carioca e Curveiro, foi feito, de certa maneira, foi, construção do abrigo de bondes lá na estação carioca, que na verdade não existe, e o seccionamento de rede aérea. não tem rede aérea, muito menos o seccionamento, algumas sessões da rede aérea foram feitas. Tem pelo menos três sessões, duas a três sessões que não foram feitas, incluindo a sessão do Ramal Paulo Amartes. Recuperação dos trilhos e pavimentos, isso é importante, a sentença faz em recuperação de pavimentos, e isso a central nunca se deu a obrigação. o pavimento por onde passa o trilho, o pavimento por onde o resto dos transportes passam na via compartilhada, é sempre sujeito à presença do trilho. Então, ele tem que ter uma solução técnica, o pavimento tem que funcionar bem com o trilho e com a pressão pneumática, e isso não acontece, ou seja, não foi feita a obrigação de fazer um estudo e uma produção de pavimentos para bom estado de conservação. E o oito, que é a obrigação de não fazer, que é a obrigação de não fazer mais intervenções irregulares nos bondes. Quer dizer, a sentença, ela acusa, acusa o governo e a central de terem feito intervenções irregulares nos bondes. A aventura tecnológica dos franksteins, aqueles bonde-trem que eles fizeram, gastaram o dinheiro todo do BIRD fazendo uma aventura que não deu certo, e ao invés de investirem nos bondes históricos, a sentença acusa isso. Diz que não é possível a obrigação de não fazer intervenções irregulares nos bondes. Tem que ser de acordo com o tombamento e tem que ser, e não pode ser aventura tecnológica de novo. Adiante. falando da cultura, o Dumont sempre foi um fã do bonde e esse é apenas um dos espíritos que ele faz sobre o bonde que eu fiz de colocar aqui para que os colegas possam conhecer. Vamos adiante. Agora vamos entrar no relatório da Comissão Parlamentar de Inquéria. Adiante. Com algumas imagens sempre mostrando Santa Tereza e o povo de Santa Tereza e as coisas de lá do bairro. Esse é o... São as faixas que estão representando as condições com relação ao bonde no marco 27 de 2018. Adiante. Isso é o que a CPI coloca claramente. O sistema de bondes de Santa Tereza e suas transformações... O desmonte pelo qual passou é o exemplo mais completo desse processo. É um processo de investimentos que não se tem razão. São coisas que não se sabe por quê, que não têm nada a ver com a integração dos bairros e dos bairros da cidade. Ou seja, esse processo também aconteceu com Santa Tereza. adiante. Esse é o manifesto do bonde que queremos. Esse manifesto foi um manifesto com 14 mil assinaturas. 14 mil assinaturas. É exatamente as reivindicações que constam desse manifesto são as que nós defendemos desde o acidente até hoje. Vamos lá. Pronto. Isso aí. Em 2010, quando houve a CPI de transportes, havia ciclado cinco bondes, três circulam, um fica em manutenção e um de reserva. Pois bem, como não dá para entender, são oito bondes, oito bondes que nós temos. Se nós temos oito bondes, continua acontecendo isso. existem cinco bondes circulando, sendo que três na pista, um fica em manutenção preventiva e um de reserva. Evidentemente que não dá para você ter nada mais do que espaços de meia hora e meia hora do bonde. Tem que ter os oito bondes. Quando é que estão os outros três bondes? Porque nós compramos oito bondes. Então, como é que tem só cinco? Vamos adiante. Novamente, a importância cultural do bonde são vários os murais que são pintados pelo bairro, nos muros do bairro, retratando o bonde e retratando o cotidiano do bairro como bonde. Adiante. Bom, aí vem a questão tarifária. A questão tarifária é um absurdo. Primeiro, vinte reais só para quem pode pagar e exclui o carioca. O carioca não pode andar de bonde se não for confundido com o turista. Ele tem que passar por um turista pagar vinte reais para poder entrar no bonde. Ora, evidentemente que o carioca vai encontrar outra forma de subir Santa Tereza e não vai sair de bonde. Quer dizer, o carioca foi excluído do bonde. O brasileiro também, que é de estados próximos ou não, também foi excluído. Por quê? Porque a proposta é transformar o bonde num terefeito pão-de-açúcar e um trenzinho cocovado. Só que o que acontece é que tanto para o pão-de-açúcar quanto para o cocovado esses instrumentos são instrumentos turísticos, eminentemente turísticos. E, no nosso caso, não é isso. Nós somos um meio de transporte dos moradores ao qual são bem-vindos todos os visitantes. Porque todos os visitantes, eles não querem sair num trem de visitantes. Eles não estão querendo sair num teleférico de visitantes. Estão querendo andar no bonde de Santa Tereza com os moradores. E o que passa não vai acontecer. Porque o morador não usa o bonde e nós vamos saber por quê. Ou usa muito pouco o bonde, usa por acaso o bonde. e são só os cadastrados. E o turista também tem que pagar 20 reais para funcionar num bonde que, até nessa época da CPI, tinha. E só ia até o Largo do Guimarães. Porque sempre pagava 20 reais para ir da Carioca ao Guimarães. Quer dizer, um turismo de baixo nível, digamos. Vamos adiante, Paulo. Isso é para mostrar o bonde que queremos. O bonde que queremos é esse aí. É o bonde que transporta o povo, transporta os idosos e transporta os estudantes. A garotada precisa de transporte. E o bonde sempre serviu a isso. Hoje em dia, a garotada está sem transporte. Vamos adiante. Essa é a... A CPI mostra claramente as limitações da operação. ou seja, uma jornada insuficiente. Hoje em dia, é uma jornada de 10 horas às 3 da tarde. Quem vai abusar um bonde de 10 às 3? Não sei por acaso. O trecho é limitado. O trecho só cobre o ramal dos irmãos. E tem um intervalo de viagem de 30 minutos. Uma jornada de 10 horas às 3 da tarde. O que é isso? Isso pode ser tudo, mas nunca é, nunca será um meio de transporte. Então, aí está colocado o que a CPI discutiu e aprovou por unanimidade. E é essa função da CPI que a gente veio aqui trazer como a função dos moradores do São Doutorio. Vamos adiante. Essa é uma foto do acidente logo depois de ter ocorrido. Esses são as vítimas que faleceram, perderam a vida. A gente, todos os anos, e vamos repetir agora o dia 27, nós vamos a esse local onde nós plantamos um pau-brasil, onde nós fazemos uma homenagem com orações, com cânticos e com falas de respeito e de desculpas. nós devemos desculpas a essas pessoas, porque nós deixamos funcionar o bonde todo engatilhado. Então, a gente deve desculpas a eles e às famílias. Vamos adiante. Aí fala, a CPI fala da decisão, da responsabilização de Júlio Lopes, a Lei da Central, e o laudo do Instituto Criminalístico constatou que a causa do acidente foi a falta de manutenção. mas o governo não adotou esse critério. Resolveu achar que a causa do acidente foi que o bonde original, o bonde histórico, era perigoso. Quer dizer, fez a interpretação que ele quis, porque o que está escrito não é passível de interpretação. A causa foi manutenção, então vamos fazer a manutenção. Você tem um problema ou você ataca o problema. Mas o governo não queria atacar o problema nenhum, não queria fazer bom de coisa nenhum, não queria fazer um negócio. Não adiante. E ainda queriam botar a culpa do acidente do Nelson no torneiro. E nós fomos a Alerje e passeata e fizemos um ato público lá para que os culpados pagassem o preço da culpa e que tirassem a culpa do Nelson. O Nelson foi um herói, um herói. ele salvou muita gente e ele mesmo não conseguiu se salvar. Bom, aí fizemos várias lutas nesse período entre eles essa, de ir lá no Cabral para fazer. Vamos adiante. Esse fala do tombamento, a CPI fala do tombamento para o INEPAC e fala claramente o ato de tombamento aqui, vamos ver isso. Todo o sistema de transporte, inclusive os trilhos, mecanismos e acessórios, ou seja, mecanismo significa motor, atração, frenagem, tudo isso foi tombado, ligado ao oficionamento dos bondinhos abertos, as duas linhas, a garagem e a oficina. a oficina foi desmantelada, foi desmantelada. Não existe mais oficina, existe um simulacro de oficina. A oficina como nós conhecemos e não é de muito tempo atrás, ela foi desmantelada. Vamos adiante. Isso segue a CPI falando sobre o bom de Santa Eres e a importância para a cidade. Vamos adiante. Paulo, está excelente, mas tenta dar uma encurtada para as outras poderem comentar também. Vamos passando, João Schausten. Esse é um bonde que foi restaurado na oficina, para vocês entenderem. A restauração na oficina é perfeitamente possível. Vamos adiante. Adiante. isso mostra e entre 2001 e 2011 o sistema entrou em completa decadência e que acabou resultando no... Isso aí foi o tempo que a gente ficou sem bondes, seis anos. Então, fizemos essa faixa e colocamos nos arcos. Adiante. Isso foi antes, quando nós estávamos... Antes do acidente, onde nós ficávamos entre um e dois bondes. Vamos lá. Novamente, a CPI fala da questão do Júlio Lopes e coloca claramente a questão da indecisão do governo com relação ao funcionamento do bonde. É turístico ou é meio de transporte? Isso é uma falsa questão. Não é nem turístico e nem é só para morador. É para todos. é um transporte universal, público e universal para todos, para turistas e moradores. Bom, aí tem a questão da falta de recursos e aí coloca aqui que o governo queria... A CPI admite que existe essa tendência, que é a tendência que bloqueia tudo, que é a transformação e a atração turística estricto do centro fica, então, denunciada pela CPI. Vamos adiante. Vamos adiante. Vamos adiante. Isso é o crime cultural que os bondes foram levados para lá e desmontados. Vamos adiante. Aí está o desmonte dos bondes. Os bondes desmontados. Esse bonde aí que é o taioba, o bonde de carga, sumiu. Simplesmente subiu. Ninguém sabe onde está o taioba. Ele não foi desmontado. Ele simplesmente subiu. Ninguém sabe onde está o taioba. Vamos adiante. Esse material todo foi entregue ao invés de ser devolvido para a oficina, foi entregue para uma ONG chamada Rio Solidário. Como é que é? Então, os bens culturais foram entregues para uma ONG para vender? O que é isso? Vamos adiante. Olha aí. Esse é o material do desmonte. Esse é o bem cultural. O bem cultural foi desmontado e jogado no lixo. Vamos adiante. Sobre a questão da modernização, tinha uma discussão, aparece em vários lugares. Vamos adiante. Então, é isso que eu falei. Ao invés de resolver o problema após o acidente, criou-se transformou-se a segurança em uma histeria para poder fazer um negócio dizendo que os bondes originais não eram seguros. O laudo pericial não disse isso. E, na verdade, eles não são. Depois de 100 anos de dizer que eles são inseguros, vamos adiante. Isso é de Santos. Só para mostrar que em Santos eles estão fazendo reforma de bonde antigo. Estão restaurando de bondes antigos de todos os tipos em Santos. e aqui a central se recusa a restaurar. Porque essa oficina que vocês estão vendo foi destruída, foi desmontada essa oficina. Vamos adiante. Veja, isso é uma piada. Diz que o bonde tem três freios e por isso é inseguro. Teria que ser seguro se tivesse cinco freios. Daqui a pouco precisa ter sete freios. Quer dizer, é uma loucura. Você tem três freios. Se os três freios funcionam, é seguro. Mas então, tem essa conversa que, na verdade, é apenas uma antiga forma de forçar negócios. Vamos adiante. Vamos lá. Hoje estamos numa situação de exclusão social e desvio de finalidade. Essa é a questão. Não tem meio de transporte, temos apenas um bideloturístico. Vamos adiante. A gratuidade não resolve. porque não tem lugar no bonde. O bonde passa de 30 em 30 minutos. Quem é que vai pegar o bonde para ir para o trabalho? Você vai ter que esperar 30 minutos e pode ser que o bonde passe e não tenha lugar para entrar. Ninguém usa o bonde. Não adianta ter carteirinha. Não adianta ter carteirinha se você não pode usar o bonde. Se você espera e o bonde passa cheio. Como é que pode? Por quê? Porque o turista vai fazer um passeio. Então, ele vai até o final do ramal e volta. Ele não salta. ele volta. Então, o bonde fica cheio na ilha e na volta. Então, como é que entra o morador nesse bonde? Então, o bonde não usa o bonde. Vamos adiante. Então, quer dizer, a CPI coloca claramente que a restauração é compulsória. Compulsória. Não tem que ficar discutindo se vai restaurar ou não. É compulsória. Adiante. 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 Agora, aí, fomos surpreendidos por uma proposta de privatização do bonde sem ninguém saber. Privatização. E eu li o edital muito bem. Primeiro, o edital, esse edital de privatização excluiu o ramal Palamatos. Ramal Palamatos era considerado de segunda categoria. Podia acontecer ou não. E que o objetivo era levar o bonde até o Silvestre para poder fazer a conexão com o bonde de Corcovado para vender para aquele cara do... para fazer... dar a concessão para aquele cara do trigo de Corcovado. Ora, Caíter, nós, de novo, gente, de novo, essa história é velha. Nós já fizemos... Vamos passar, Jósten. Por exemplo, isso aqui, isso aqui tem... Isso é coisa de 15 anos. Vamos adiante. Essa aqui tem outros 15 anos. A privatização é tentativa ser... Então, agora teve essa outra. A privatização de novo. Vamos adiante. Agora vem a reivindicação. Essa é a pergunta e agora vem as reivindicações. Agora eu queria dar uma lida com calma. E este é o bonde que queremos. Essa é a reivindicação do povo de São Tereza. Retomada imediata das obras nos trilhos e na rede aérea do lado do Guimarães até o lado das neves, com a reativação do Ramal Paulo Amado. Restauro dos sete bondes originais que estão na oficina do Guimarães. Pela entrega dos seis novos bondes portugueses contratados que ainda não foram entregues. por uma jornada diária de operação das seis horas da manhã e 23 horas atendendo os moradores na ida e volta ao trabalho. Próximo. Pela inserção na operação de 21 bondes novos e originais permitindo o intervalo máximo entre viagens dez minutos nas portas do Ramal pelo cumprimento das gratuidades previstas em lei com os estudantes e idosos viajando no bonde com previsão de reforço do transporte escolar nos períodos de entrada e saída das escolas por uma tarifa básica universal combinada com tarifa social e pela integração dos bondes aos sistemas municipal e estadual de transporte coletivo e públicos. Essas oito reivindicações são importantes. Por exemplo aí nós estamos no Ramal Palma que hoje está desativado esse é o posto de saúde todo esse período de pandemia e de vacinação as pessoas não podiam ir ao posto de saúde tinham que ir a pé ou então ir de Uber porque não havia bonde e não imaginavam ter bonde para o posto de saúde e também não tinha olhos porque concessão privada é uma ilusão a gente acha que a concessão privada vai resolver o problema e não resolve nada tem que mudar esse tipo de modelo porque nós vimos na pandemia deixou claro isso isso é o que nós queremos queremos o bonde na Paula Matos queremos o bonde indo até o Largo das Neves então essa é a pedida obrigado 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 você Paulo Saad excepcional exposição ampla didática e uma base ótima para daqui para frente os moradores parlamentares e autoridades se manifestarem nós vamos agora dentro daquela linha de alternância eu queria primeiro informar da presença entre nós do Lindbergh Farias nosso vereador já foi senador prefeito de Nova Iguaçu nosso grande companheiro Lindbergh bem-vindo Lindbergh dentro da linha das intervenções Chico Alencar também o Chico Alencar também está presente ah beleza beleza bem-vindo também e o Reimão também o Chico Alencar está presente também está bem o Chico Alencar também diz que tem que usar da palavra também morador de Santa Tereza nosso grande companheiro vamos ouvir agora dentro do campo popular pela ordem original seria uma liderança importante que é o Cristóvão Barcelos ele vai falar ele é do Largo das Neves a mal que não funciona há 10 anos mas dentro da alternância e foi especialmente pedido vamos ouvir o Felipe Cuesta do Ministério Público que é promotor de justiça da época que saiu a sentença que obrigou o Estado a recuperar o sistema de bondes de Santa Tereza é importante o Felipe a partir dessa excelente intervenção do Saad o Felipe dizia muito bem qual é o estado da arte a sentença não é cumprida e como é que fica o que o Ministério Público pode fazer o que a Justiça pode fazer o que o governo deveria fazer então a palavra é doutor Felipe Pires Cuesta do Ministério Público promotor de justiça palavra é sua muito obrigado boa tarde vocês estão me ouvindo está ótimo boa tarde deputado Carlos Mink deputado Jandira deputado Eliamar Coelho nome de quem eu saúdo todas as demais autoridades deputado Eliamar Coelho não sei se lembra de mim eu participei de uma audiência pública junto com o Paulo e demais integrantes há uns 3 anos atrás em 2018 no CP dos Transportes nesse dia nós falávamos especificamente sobre o modal de Santa Tereza quer dizer o modal dos bondes de Santa Tereza e essa ação civil pública que o Paulo fez menção muito bem na sua explanação é uma ação civil pública que foi ingressada pelo Ministério Público há bastante tempo atrás essa sentença eu queria apenas fazer alguns alguns esclarecimentos adicionais de ordem técnica para facilitar a compreensão dos senhores então na verdade o comando da sentença o Paulo já explicou muito bem é importante deixar claro que essa sentença foi objeto de recurso e ela foi julgada por uma Câmara Civil no Tribunal de Justiça que confirmou integralmente os termos de primeira instância excluindo apenas a condenação nos honorários sucumbenciais pois bem essa sentença que tem uma execução ainda bem pendente ela dentre outras questões também quando voltou para a primeira instância o magistrado da terceira vara de fazenda pública determinou a multa de área pessoal dos agentes públicos ou servidores incumbidos da prática dos atos determinados no comando decisório dessa decisão é importante deixar isso bem claro e pontuado para que se entenda o atual estado do processo que é o que nós temos de prático essa decisão o estado ele interpôs um agravo de instrumento e nesse agravo de instrumento a desembargadora relatora ela determinou que fosse feita uma perícia fosse feita uma perícia para que a multa por essa por esse descumprimento dos prazos dos cronogramas contidos na sentença ela ela determinou a suspensão da eficácia dessa multa até que houvesse uma previsão concreta de conclusão das obras ou seja nomeou-se um perito para que fosse estabelecido um cronograma infelizmente essa essa fase ainda está em tramitação nós estamos herculeamente tentando definir um cronograma nós questionamos a perícia judicial em diversas oportunidades o Paulo acompanhou esse trabalho desde 2017 quando eu assumi a promotoria e de fato o que nós estamos tentando fazer agora que o processo está em fase de execução de forma prática é tentar executar o comando da sentença que é o que nós temos de concreto então na verdade para que essa para que essa sentença possa ser executada nós temos que ultrapassar essa fase de perícia por que que nós estamos questionando porque o perito simplesmente ao estabelecer um cronograma que na nossa visão deveria ser atualizado ele simplesmente repete os termos genéricos de um contrato de 2013 o contrato de 2016 de 2013 que era um contrato que era uma obrigação que o Estado tinha para realizar as reformas que eram solicitadas então essa fase está em andamento nós não estamos conseguindo chegar a um acordo porque o Ministério Público como interessado está executando esse comando judicial nós não estamos conseguindo chegar a um acordo em relação ao que essa perícia poderia trazer de útil ao avanço do comando judicial então nós vamos ter que ou solicitar ao juízo o que nomeia uma outra perícia o que não é ideal porque vai atrasar mais ou então nós vamos ter que convocar o perito para uma audiência especial para que ele possa finalmente ué, travou? acho que ele bateu lá em voluntade travou, travou desligou o som, não? veja lá Cuesta vê lá que a gente não está te ouvindo travou a conexão tá então vamos fazer o seguinte enquanto o Cuesta é até um esclarecimento muito importante que ele estava dando né mas nós temos que ouvir mais moradores temos que ouvir a Secretaria de Transportes nossos parlamentares a Jandira faz um apelo ela tem que ir para o ato agora dessa nossa luta de nós todos pela manutenção desse importantíssimo patrimônio e que a nossa vitória está praticamente consolidada o Chico Alencar também tem que sair agora e naturalmente a gente não pode deixar de ouvi-lo morador histórico de todas essas lutas eu só peço eu já pedi para a Jandira e para o Chico que a gente vai mudar a ordem para ouvi-los agora eu só peço que tentem ser breves coisas que normalmente eu mesmo não consigo né mas então vamos lá Jandira Feghali e Chico Alencar nossos queridos companheiros que estão a caminho de uma outra conquista cultural civilizatória contra a venda do nosso patrimônio Jandira Feghali e depois Chico Alencar boa tarde deputado Carlos Mink quero cumprimentá-lo e cumprimentar também os outros presidentes de comissão deputado Elian Marcoelho deputado Dionísio Lins como também cumprimentar a Mast em nome dela as representações dos moradores de Santa Tereza que eu também me incluo quero também cumprimentar as autoridades presentes do Ministério Público do Governo do Estado cumprimentar os vereadores os colegas do Parlamento Municipal e Estadual e quero também comentar a Flor que também ativamente vem nos chamando para essa audiência e também para essa inserção nesse novo momento da batalha pelo bonde e eu quero dizer que o Kaique que é da minha assessoria vem acompanhando essa nova fase do processo nas reuniões e dizer a vocês que esse processo da luta do bonde é muito antigo e o Paulo Saad acho que faz uma apresentação necessária detalhada longa mas muito necessária para dar esse acompanhamento detalhado de todo esse processo mesmo antes dessa tragédia que completa uma década essa tragédia que absolutamente marcou a vida não só dos moradores mas do Rio de Janeiro inteiro e que foi teve como resposta do secretário de transportes à época a covardia de tentar colocar a culpa em quem não podia mais se defender que era o Nelson essa tragédia ela marcou muito porque foi anunciada a luta anterior aqui de Santa Tereza de denunciar a tentativa de privatização de denunciar que precisava de manutenção de anunciar que o número de bondes vinha reduzindo e que isso levaria a um processo de esgotamento desse transporte porque o bonde além de um patrimônio cultural ele transporta as pessoas mas faz um circuito vamos dizer assim de convivência um circuito afetivo onde as pessoas se conhecem onde os pais conheciam os motoneiros onde as crianças eram deixadas na porta de casa era um circuito de acesso às escolas ao consumo ao jornaleiro é o bonde de fato ele fazia um trânsito em um circuito de uma costura de convivência uma costura de afetos inclusive ele é um patrimônio real desse bairro mas é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro e é um absurdo que tenha se deixado de chegar onde chegou onde o objetivo era exatamente o que o Paulo Sá está dizendo era o negócio o problema era privatizar mesmo como é até agora que você sabe disso como ninguém e esse era a intenção e ainda é até porque nós estamos vivendo a fase onde o patrimônio não é mais nada patrimônio cultural histórico é a fase é a fase da face mais grotesca e rude do desprezo pela história do desprezo pelos valores do desprezo do que nós somos eu penso que para não demorar muito tempo até porque aqui todos nós estamos convencidos não precisamos convencer ninguém eu acho que há uma agenda há uma sentença judicial transitada em julgado que tem lá toda a definição e tem uma agenda tem uma proposta acumulada e muito bem pensada e construída coletivamente o que eu acho é que nós temos que somar os parlamentos todos os três níveis ampliar para todas as representações que já existem que estão em torno dessa batalha e ir para a pressão eu me lembro que a época dessa batalha outras agendas inclusive estavam somadas a essa a gente pedia a escola do bonde para a Faietec para inclusive transferir a tecnologia de restauro de quem já tinha a tecnologia e passar para novos artesãos e construtores do bonde a gente pedia a municipalização do bonde porque achava que não cabia estar na secretaria de estado era um transporte mais para estar no nível municipal eu me lembro que existia essa bandeira que eu não sei se ela unificava ou não mas existia essa ideia mas eu acho assim há uma agenda essa agenda é a agenda acumulada que está aí na mão são oito pontos há uma sentença judicial transitada e julgado e há um edital completamente da contramão dessa agenda que nós temos que evitar que ele se realize que é a privatização da linha e da concessão então acho que nós temos que pegar a sentença a agenda juntar esforços e ir para cima da secretaria de transporte para evitar o edital para fazer cumprir a sentença e a agenda que está proposta aqui eu acho que essa é a nossa função nesse momento e se houver algum instrumento que a comissão de transporte que está aí nesse momento um instrumento legal para sustar esse edital é o que tem que ser feito nesse momento pelo poder legislativo local então eu estou completamente à disposição meu mandato está à disposição eu acho que há também outros mandatos federais que podem se somar nesse momento aqui só tem o meu mas a gente pode juntar mais pessoas mais mandatos para se somarem a essa batalha eu estou completamente à disposição dessa batalha não só como moradora do bairro mas como cidadã como parlamentar para que a gente possa ter essa conquista importantíssima que é o retorno dos bondes originais restaurados a manutenção e a vida das pessoas não serem colocadas em risco e que ele de fato seja um transporte público e não como disse o Paulo um bibelô turístico sujeito à privatização estou completamente à disposição junto com vocês nessa batalha beleza Jandira como sempre objetiva prática é é bem Dionísio Lins quer fazer um comentário agora afasta lá por favor Dionísio senhor presidente eu concordo plenamente com o que a deputada esposa a deputada Jandira Ferraz eu preciso acompanhando de perto o Paulo o Paulo sabe um show ele realmente apresentou a realidade eu quero dizer que eu tenho um compromisso não vou poder continuar nesse debate mas quero colocar nas suas mãos a comissão de transporte para que tire um tema e conforme me citou a deputada Jandira Feghali eu não vou me desforço para bloquear isso a comissão de transporte vai estar atenta contra qualquer tipo de privatização isso aí a meu ver sempre foi um bem bolado toda hora coloca o edital toda hora se coloca a reforma toda hora pega dinheiro público e ninguém vê o resultado isso é um tema muito complicado o que eu solicito também a vossa excelência nobre deputado Mink que chama os trabalhos a ordem e que faça um ajuste de conduta vamos ter que chamar o representante da central e o novo secretário de transporte para um ajuste de conduta de cumprimento de sentença judicial o que não pode é criar uma demagogia criar um constrangimento para a população devo dizer aqui que enquanto tema está daqui a pouco eu me dei para o presidente André Ciliano que me autorizou a referendar que junto nessa batalha nós vamos enfrentar esse problema de modo que eu peço aos nomes parlamentares deixo o meu abraço ao Chico Alencar ao Lindbergh que chegaram depois dizer que estou dentro dessa luta e a partir da procuração ao Mink para que o Mink conduza o resumo e eu estou pronto a assinar o que tiver que assinar a seguir depois da reunião finalizada maravilha Dionísio Lins é assim que a gente precisa atuar em conjunto vamos reunir logo com André Ciciliano botar também a Procuradoria Geral da LERJ o que a gente pode fazer para travar essa privatização e como disse a Jandira impedir que a nossa história a nossa memória vire xepa nas feiras da privatização das nossas almas isso não pode acontecer de forma alguma bem todo mundo está querendo falar rapidinho o Lindbergh está também o Felipe Cuesta já voltou ele quer complementar a fala dele vamos fazer o seguinte vamos ouvir o Chico breve como a Jandira o Cuesta e depois nós temos aqui os moradores também estou vendo aqui o Valdeck posso esperar um pouco mais Lindbergh pode esperar um pouquinho então vamos na ordem Chico e Cuesta para concluir e depois eu vou querer já ouvir a Secretaria de Transporte ao seu representante antes de passar para o nosso combativo companheiro Cristóvão lá exatamente do Largo das Neves do Cristóvão Barcelos então Chico Alencar camarada Francisco a palavra é sua vamos lá gente boa tarde em especial as suas excelências moradores de Santa Tereza aliás sem esses moradores moradoras sem a Amaste o bondinho não estaria mais circulando eles já teriam destruído tudo acabado com esse sistema que está aí distorcido elitizado insuficiente adulterado mas ainda resiste graças a essa luta admirável da Amaste que o nosso Saad exemplificou aqui relatou tão bem então a gente tem que reconhecer a luta popular aí ela é uma luta hoje de resistência aliás supõe que Jandira Lindberg próprio Eliomar o Valdeck também está aqui e muitas outras pessoas Reimon nós estejamos também com a agenda apertada porque daqui a pouquinho eu tenho até que levar o material lá que me pediram a gente tem um encontro presencial mascarado apartado cuidado para defender outro patrimônio sob risco que é o prédio do Palácio da Cultura e do MEC essa luta não tem fim mas tem momentos um pouquinho melhores nós estamos no pior possível então tudo já foi elencado aqui a pauta de reivindicações justíssimas o Saad já trouxe essa integração do Estado com o município é fundamental vamos discutir o cumprimento da decisão judicial o elementar o repúdio e a anulação como disse o Dionísio desse editor edital ilegal absolutamente contrário ao interesse público luta contra a privatização a prefeitura tem que entrar nessa batalha o executivo a câmara municipal inteira essa luta é conjunta é uma frente ampla em defesa do bem comum e do bonde funcionando para a população vale dizer para quem visita Santa Tereza também reverenda Inamara que ela expressa a presença também de segmentos das instituições religiosas do bairro que estão nessa luta eu queria por fim lembrar que nós temos um encontro marcado presencial inclusive na próxima sexta-feira a Amaste está organizando uma série de eventos para lembrar dos 10 anos daquela tragédia Nelson Vive e todos os outros vitimados ali sete esse encontro tem várias etapas eu espero que todos nós e muitos mais estejamos ali só com pressão a gente evita a privatização só com muita luta a gente resgata o bondinho que é bom para a cidade para o país para o mundo inteiro isso é uma beleza é uma riqueza que não pode ficar maltratada criminosamente desse jeito estamos juntos nosso mandato existe para isso antes de você ir deixa eu fazer uma pergunta para você que depois vai ser extensiva para o Lindbergh para o Reimão quando chegar aqui vocês abriram ou há alguma possibilidade alguma linha junto com o município com a prefeitura a Jandira lembrou que havia essa questão da municipalização o Eduardo teria algum interesse nisso na municipalização isso é uma outra linha que a gente pode retomar não sei se existe ou se vocês poderiam fazer isso através de nossas comissões lembrando esse tema que a Jandira colocou aí atrás há alguma linha? Chico depois eu vou ouvir o Lindbergh sobre o mesmo assunto precisa ver se a comunidade gostaria dessa linha ainda tem essa bandeira se tem acho que vale a pena apurar pelo que eu entendo desde que preserve o caráter público do bonde se o município como ente público do estado em âmbito municipal quiser assumir garantindo isso tudo bem o problema é que também o município como governo do estado em especial governo nacional tem uma obsessão privatizante é impressionante a gente está vendo isso na administração municipal também mas vale apurar mas vale apurar eu falei com Eduardo Paes no início da gestão no início desse ano e eu falei e o bondinho seria legal aquele jeitão dele mas nós estamos ele usou até uma palavra que eu não vou repetir aqui nós estamos ferrados em matéria de grana deixa arrumar a casa lá para julho que já passou a gente pode voltar a conversar agora tem que ver em que termos e o que esse coletivo de defesa do bonde que tem toda a legitimidade para acolher as boas propostas quer isso mas estamos pré-dispostos eu acho vale marcar vale marcar uma conversa o Chico Jandira o Chico tem razão mas veja isso não é uma coisa absolutista por exemplo o Cláudio Castro é privatista mas quando teve essa questão agora objeto da manifestação que todos nós estamos indo daqui a pouco houve tão grande pressão incluindo o André Siciliano as associações que ele se associou à ideia de pedir para tirar o Capanela da lista então vejam mesmo os privatistas havendo uma pressão popular forte isso pode acontecer alguma coisa então fica aí vamos deixar aí como uma possibilidade o Mink o Mink o Mink só para dizer eu acho eu acho que nós poderíamos tentar marcar de parlamentares da comunidade de Santa Tereza no dia 27 tentar agendar uma reunião com o Eduardo Paes eu acho que vale muito tem uma delegação fortíssima vamos deixar o Felipe Cuesta eliminar a sua intervenção tem razão Eliomar eu abri dispersei dispersei aqui doutor Felipe Cuesta me devolvo a palavra que foi interrompida por razão técnica e saúdo a Jandira e o Chico que foram incisivos num curto espaço de tempo com muito conteúdo doutor Felipe Cuesta para concluir boa tarde de novo vou ser breve que eu sei que o deputado Lindbergh desculpa o vereador Lindbergh afirmou que está com hora para sair ele precisa falar eu vou só complementar muito brevemente desculpem a minha minha falha técnica minha conexão caiu mas eu estou de volta mas eu estava explicando exatamente essa dificuldade que nós estamos enfrentando por conta do comando judicial existe um agravo onde determinou-se essa perícia nós estamos tentando estabelecer esse cronograma exatamente para que possam ser impostas multas responsabilizando de fato os administradores e é essa fase que nós estamos o que eu acho muito importante e acho que seria muito válido já tinha falado isso na ocasião da reunião que tivemos na Alerja três anos atrás presidida pelo deputado Eliomar Coelho e na linha também do que a deputada Jandira Feghali acabou de falar e eu ouvi atentamente eu acho muito interessante bom, primeiro dizendo que nós temos essa linha da municipalização que vocês trouxeram à discussão a questão da privatização são linhas que estão correndo paralelas o que nós temos é um comando judicial efetivo que condena o Estado do Rio de Janeiro e a Central a prestarem uma série de compromissos e obrigações que eles têm que cumprir e essa instância é a instância real que nós temos que trabalhar na minha humilde visão tentar pressionar o Estado e a Central a cumprir o comando judicial eles estão esperando a liquidação da sentença naturalmente porque a partir do momento que a situação está judicializada com todo respeito fica muito cômodo o administrador aguardar que se defina o que precisa ser feito sem que se tome nenhum comando de iniciativa por conta própria o que é natural do administrador o que eu acho que seria interessante e muito válido é que esse foro aqui essa audiência ela conseguisse servir também como um canal de diálogo de pressão para as autoridades que estão responsáveis pela execução do comando da sentença serem chamadas serem ouvidas pudessem colaborar apresentar alguma ideia do que eles pretendem qual o cronograma que o Estado pode oferecer e com certeza essa chamada ela sendo feita pela alerja através dos seus ilustres deputados da Câmara dos Vereadores enfim dos deputados presentes com certeza a força de pressão entre aspas para que esse comando finalmente seja cumprido e que a gente atenda a tão relevantes reivindicações do bonde de Santa Tereza ela vai ficar muito maior do que a atuação isolada do Ministério Público tentando executar uma sentença sem sombra de dúvida que a ajuda de vocês ela vai capitalizar e catapultar a possível eficiência desse comando judicial que em última instância o que nós precisamos que se cumpra não é favor nenhum do Estado é uma responsabilidade grave já estão atrasados há anos e a gente precisa equacionar isso eu acho que é importante como os senhores estão dizendo talvez funcionar essa audiência pública esse canal para pressionar os gestores a prestar contas a esclarecer o que eles pretendem fazer diante do comando judicial e essa é minha sugestão dizendo que eu estou obviamente à disposição estou sempre em contato a gente teve a dificuldade agora com essa pandemia o judiciário ficou um pouco mais mais travado esses prazos judiciais eles acabam ficando maiores para a gente poder tramitar o processo mas a gente nunca abandonou o processo é difícil às vezes os processos na justiça eles levam o mesmo tempo porque tem impugnações tem recursos tem uma fase dialética infelizmente funciona dessa forma mas o que a gente tem que fazer na minha opinião é olhar para frente tentar aproveitar essa instância para somar esforços são os esforços que o Ministério Público está tentando fazer de cumprir a sentença sem prejuízo repito eu na minha visão desses dois canais paralelos que os senhores estão tentando combater que é a questão da municipalização ou melhor o diálogo sobre a eventual municipalização como o senhor disse em relação ao Eduardo Paes e a privatização sem entrar no mérito lembrando também que obviamente se houvesse uma privatização o que eu não estou defendendo nem de longe é só importante dizer que a empresa que entra obriga-se a essas obrigações todas então evidentemente é só isso tendo esses dois canais paralelos os senhores agirem contra a privatização como estão dizendo acho legítimo a questão da discussão sobre a municipalização do serviço para melhorar mas nós temos que focar na existência de um acordo ou de uma sentença transitada em julgado que estabelece obrigações relevantes para o Estado do Rio de Janeiro e para a empresa responsável que não está sendo cumprida e não há nenhuma iniciativa por parte do Estado de sinalizar o que está sendo feito é isso é isso desculpa me alongar o que eu tinha para colaborar era isso estou à disposição olha nós só temos que lhe agradecer imagina estou aqui a disposição combativa ô Felipe você sabe que na Assembleia eu presido uma comissão que chama-se cumpra-se a gente chegou à conclusão que é muito mais difícil do que fazer uma lei fazer ela ser cumprida e na Justiça sempre que o juiz dá uma sentença ele põe no fim cumpra-se então só que essa sentença disse o Saad te mostrou aí e você referendou aqui é de 2009 quer dizer a gente está com cumpra-se 12 anos atrasado é ressaltando que na verdade deputado desculpa ela só transitou em julgado um pouco depois porque ela foi objeto de recurso e o tribunal referendou mas essa data de 2009 é da sentença de qualquer maneira mas o transitado em julgado é de qual data? é de 2014 se eu não me engano de 2013 já faz muito tempo e nada justifica essa omissão é importante que a gente eu estou com uma dificuldade aqui é que está muita gente querendo falar agora e a gente tem aquela alternância é o Valdeck precisa de falar Lindbergh precisa de falar chegou a Tainá é eu quero ouvir o Cristóvão a gente cortou ele era o segundo para falar depois do do Saad dentro da nossa ideia eu pergunto está presente algum representante da da Secretaria de Transportes ou da Central está presente está sim está sim o Pedro Castilho está presente é o Pedro Castilho que é da Central Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística então vamos ouvir ele está representando a Secretaria beleza Eliomar beleza então vamos ouvir o Pedro Castilho sem prejuízo dos outros todos como a gente já ouviu a exposição maravilhosa do Saad vários parlamentares se pronunciaram e o o Ministério Público mostrou a sua disposição então está na hora de ouvirmos o Pedro Castilho e depois continuarmos com associações parlamentares e outros do MP também do patrimônio da Cultura também que o Eliomar convidou várias pessoas ligadas à questão cultural então passo a palavra agora ao Pedro Castilho que está representando aqui a Secretaria Estadual de Transportes Boa tarde Boa tarde me ouvem bem sim estamos ouvindo eu gostaria inicialmente de saudar os parlamentares presentes foi só um pouquinho mais alto um pouquinho mais alto melhorou melhorou gostaria de iniciar a nossa fala saudando os parlamentares presentes deputado Casunic deputado nosso já falecido comandante Norberto gostaria de cumprimentar os vereadores Chico Anecar e gostaria de encaminhar um cumprimento especial ao meu amigo de Niterói deputado Valdeque Carneiro com quem nós sempre tivemos uma relação muito amistosa muito cordial uma parceria muito propositiva no que diz respeito aos assuntos relacionados à administração pública a quem tem privilégio de encontrar nessa tarde compondo essa ilustrimeza nessa audiência pública eu gostaria inicialmente senhor presidente de fazer o registro de uma iniciativa que tivemos de um encontro do que aconteceu ontem com o Paulo Saad aqui na sede da Central em que esteve presente também o secretário de transportes o Juninho nós assumimos a presidência da Central há muito pouco tempo assumimos agora no dia 5 deste mês então na semana passada que efetivamente começamos a tomar pé do funcionamento das demandas existentes na casa onde naturalmente o bonde de Santa Tereza encontrou ali um acolhimento e uma preocupação muito grande sobretudo no que diz respeito a essa ação já apresentada e julgada que pesa sobre a Central e a sentença que foi pelo que recebemos a título de cronograma da assessoria jurídica em que nós nos deparamos com parte da sentença que foi cumprida parte que foi parcialmente cumprida e alguns pontos que ainda se encontram em inadimplentes quanto ao cumprimento nós compreendemos senhor presidente que a sentença judicial para nós gestores para alguns particularmente não gostam eu pelo menos acho que às vezes é um meio importante que até facilite dar serenidade ao atendimento dos anseios sobretudo da população nesse tema específico que diz respeito ao bonde de Santa Tereza eu me coloco inteiramente à disposição o doutor Felipe fez uma referência com relação a questão da indicação de um perito tanto que me consta houve já há algum tempo atrás a vinda de um perito aqui na central onde os assuntos relacionados ao cumprimento da sentença nos seus vários pontos eles foram debatidos e ao menos naquilo que me foi informado o perito inicialmente ele havia se manifestado razoavelmente satisfeito com que havia sido apresentado por internet da central de tudo que foi debatido sobretudo na apresentação muito compundente do Paulo Saad existem alguns pontos que eu não posso recortar e devo aqui manifestar o meu ponto de vista com relação eu acho que essa é a principal reivindicação da comunidade que seria o reestabelecimento do ponte antigo o Paulo até fez algumas considerações quando ele citou a questão do mais que centenário ponte americano assim como também ele fez referência a recuperação do ponte de Santos eu preciso fazer algumas considerações no que diz respeito ao ponte de Santos eu gostaria de parabenizar a creio que seja a municipalidade a gestora do funcionamento do ponte lá na cidade de Santos mas a gente não deve desconsiderar o fato relacionado a extensão da rede e a topografia lá na cidade de Santos a malha lá diz respeito a algo em torno de dois quilômetros e com uma topografia completamente diferente de Santa Tereza e com relação a nós aqui a nossa malha a gente em torno de algo em torno de dez quilômetros então é um ponto que cabe aqui o seu devido registro com relação a questão do ponte americano e naturalmente que eu estarei me debruçando na sentença associado naturalmente com o debate profundo aqui juntamente com os técnicos quando o Paulo fez uma referência a um assunto que particularmente nos preocupa no sentido da forma como ele fez a referência dizendo a ver uma histeria no que diz respeito à segurança é evidente que a segurança realmente deve ser um assunto conduzido com toda a caldela a gente há de convir que sobre o ponto de vista dos componentes dos elementos de segurança a gente não pode considerar um bonde mais do que centenário com os elementos de segurança de bondes mais recentes assim como nós não podemos considerar o bonde que fazia o acesso ao pão de açúcar de 80 anos atrás com o bonde que faz o acesso ao pão de açúcar de hoje como nós não podemos considerar nós de Niterói o deputado sabe perfeitamente disso nós não podemos considerar as barcas de 50 anos atrás e quando se pensa em Niterói se pensa em barca como modal assim como Santa Tereza se pensa no pão há 40 anos atrás o que se constatava era aquela barca fazendo a travessia da Baía de Guarabara com os tripulantes sentados na proa da embarcação hoje é algo realmente inadmitível sobre o ponto de vista da segurança agora é claro também sofre plenamente a favor plenamente a favor de modelo de retro com tudo aquilo agora você preservar o patrimônio histórico não é necessariamente submetê-lo sobretudo quando oferece risco de segurança a uma utilização diária eu sou plenamente favorável tal qual a empresa em Portugal que uma vez por ano ela conserva lá o seu equipamento antigo histórico e uma vez por ano faz lá as apresentações eu acho que isso aí é plenamente cabível até porque quando você quando você utiliza-se de um equipamento antigo não é e você insere nesse equipamento novos elementos de segurança em direto e régua você já descaracterizou completamente aquele equipamento então são questões que a gente particularmente deve ter muita cautela eu naturalmente estou falando embora não tenha ainda de demissado a sentença naquilo em que a central encontra-se inadimplente quanto ao cumprimento do que já foi estabelecido eu preciso apenas fazer alguns outros registros aqui quando o doutor Paulo Saad fez referência ao horário de operação do monte ele fez referência dizendo que o monte traférico onde ele circula das 10 às 15 não é bem assim das 10 às 15 ele opera nos finais de semana nos dias de semana ele traférico regularmente das 8 às 15 particularmente no que diz respeito à obrigação da central nós estaremos naturalmente consultando os nossos técnicos consultando a equipe de operação considerando sem dúvida alguma a possibilidade de estendermos esse horário com funcionamento um pouco mais cedo com extensão de horário até mais tarde estaremos nos percussando naturalmente no que diz respeito aos intervalos entre a circulação de um monte e de outro monte a gente deve compreender que ouro naturalmente o sistema de transporte é um sistema colapsado em seus vários aparelhos em seus vários rodais nós tivemos uma redução até por conta da limitação de ocupação dos bondes em 50% o que também interfere muitos trabalhadores adotaram o regime com home office o que contribuiu para uma redução drástica no número de usuários desse meio de transporte eu até tenho aqui mas para não ser muito longo nas nossas considerações posteriormente eu poderei passar aos senhores o número de usuários do bonde nos anos 2018 19 20 e a previsão agora para 2021 nós chegamos a transportar para vocês terem ideia em 2018 algo em torno de 406 mil pessoas e esse ano dificilmente chegaremos ao número de 70 mil usuários então compreendam a queda drástica de usuários com relação ao bonde agora é claro o número a redução de usuários também pode acontecer em função da intermitência do bonde então consideraremos a possibilidade de uma diminuição no horário uma extensão do funcionamento com vistas inclusive ao aumento do número de usuários com relação a questão da responsabilidade no que se refere ao acidente de quase 10 anos atrás quanto aos pareceres técnicos nós naturalmente estaríamos nos deduzindo a preocupação quanto à segurança é a nossa principal preocupação associada naturalmente aquilo que recai no nosso ombro e diz respeito a nossa responsabilidade que é a preservação do patrimônio com relação a modelagem relacionada ao edital o Dr. Paulo Saad fez referência de que o terminal Paula Marques não estaria inserido pelo que nos foi informado encontra-se sim inserido bem como a própria estação até a estação Silvestre a extensão até a estação Silvestre então senhor presidente são essas as nossas considerações eu me sinto muito entusiasmado em participar dessa audiência pública considerando a nossa participação e tudo que estamos encontrando aqui representar um elemento importante para a nossa gestão que se inicia sobre o ponto de vista de já nortear as nossas ações e aquilo que devemos nos deduzir como prioritários dentro da nossa administração e coloco inteiramente a disposição dos senhores e todos os demais presentes doutor Pedro Castilho primeiro obrigado pela sua presença pelos seus esclarecimentos nós temos uma lista extensa e naturalmente os parlamentares e moradores também lhes farão perguntas e esse foi o nosso objetivo da alternância aqui mas antes disso eu me permito só fazer duas bem curtinhas e já passo para o seguinte para não mudar o deputado Valdeck está com horário o Lindberg o Cristóvão está na hora de falar Tainá bem doutor Pedro Castilho só duas questões primeiro eu entendi pela sua última intervenção mas eu gostaria que falasse qual é a vossa posição concreta de extensão para Paula Matos é o primeiro ponto porque pode haver a privatização pode não haver a secretaria quer fazer a extensão recuperar a linha o trajeto Paula Matos esse é o primeiro ponto e o segundo ponto qual é a principal justificativa da privatização o Saad falou é claro que essa discussão é uma discussão nacional não vamos aqui entrar na questão ideológica de princípios filosofia econômica não é o nosso objeto mas só para entender qual é a principal resumidamente qual é a principal justificativa já que não houve um debate segundo o Saad da secretaria para a privatização então são só essas duas perguntas se há o compromisso com ou sem privatização de Paula Matos e qual é a base da justificativa da privatização só essas duas e logo em seguida eu vou passar por Cristóvão Valdeck e vou dar sequência dos nossos participantes então doutor Pedro Castilho para complementar em primeiro lugar senhor presidente o que diz respeito ao assunto relacionado à privatização o que eu preciso deixar registrado aqui é de que nós não estaremos medindo o nosso os nossos esforços no que diz respeito a boa prestação de serviço quanto ao Boni de Santa Teresa quem é o governador mais adiante o objetivo de privatizar ou não eu para o senhor ter uma ideia eu sou fruto de uma empresa que foi privatizada lamentavelmente eu fui servidor da Justiça da Sérgio fui vítima da privatização então eu acho que dessa maneira já fica registrado o nosso posicionamento com relação a isso no entanto assumimos conforme eu bem falei no dia 5 deste mês quando já havia sido aberto quando já havia sido publicado aquele edital do governador com vista a manifestação de interesse da iniciativa privada contra um novo sistema de modelagem inclusive para o funcionamento do Bode eu na semana passada foi a primeira reunião que tivemos na Casa Civil e o nosso apelo foi exatamente no que diz respeito ao funcionamento e a operação do Bode Santa Tereza eu ali o nosso objetivo o governador colocou Paula Matos no sistema da nova modelagem do edital que foi da nova modelagem isso aí eu já deixei registrado agora eu particularmente estarei empreendendo esforço junto ao governo do estado com vista à extensão até o Silvestre e Paula Matos independente do propósito do objetivo do governador de a iniciativa muito bem Pedro Castilho depois é natural que outros lhes façam perguntas também eu passo imediatamente para o Cristóvão em seguida para Valdeck e sabendo já que o Reimont está aqui o Lindbergh está na fila etc Cristóvão Barcelos liderança do Largo das Neves a palavra é sua muito obrigado deputado Carlos Vink agradeço essa abertura desse canal muito importante para a gente também os outros presidentes de comissões o Elomar pela cultura Dionísio Lígio pelo transporte é exatamente esses três eixos que representam melhor a luta da gente pela volta plena do funcionamento do sistema de bonde transporte cultura e cumprimento de lei já foi falado aqui da sentença judicial já foi falado aqui sobre a sentença já foram tocados em aspectos técnicos muito importantes Paulo Saad nosso presidente da associação de moradores levantou isso muito bem assim agradecemos muito a participação da de vários deputados de berg de berg e chico alencar e remon vereadores jandira deputada federal eu acho que a gente nunca viveu um momento desses assim de tanta tanta mobilização claro que os moradores de Santa Teresa sempre tiveram mobilizados há dez anos ou muito mais há séculos há mais de um século pela defesa do bonde mas talvez nunca se abriu esse canal e aparentemente pelo que eu estou ouvindo aqui talvez eu seja um leigo na política mas um consenso nós temos aqui representantes do nível federal nível estadual nível municipal do executivo do judiciário e do parlamento a gente espera que esse consenso gere agora algumas medidas práticas a prática que a gente está falando é destinação ortamentária os estudos técnicos acho que o Paulo Saad deixou isso bem claro eles já existem e a a própria prática a Santa Teresa infelizmente virou um campo de experimentações algumas delas desastrosas mostrou que existem métodos mais rápidos mais baratos e mais eficazes para para construção para restauração dos bondes históricos e para construção das linhas das linhas que estão danificadas como o ramal Palamato mas eu quero insistir no ramal Palamato que tem apenas mil e poucos metros mas que atinge em torno de 12 mil pessoas 12 mil pessoas inclusive de comunidades aqui em torno o Morro da Coroa diversas outras outras comunidades que precisam do bonde para se deslocar para o centro da cidade também pensando numa importante iniciativa para a gente que é a conexão bonde-metrô bonde-ônibus para circular dentro da cidade com maior facilidade com meios modais diferentes de transporte a gente infelizmente estamos celebrando agora 10 anos de um desastre mas um duplo desastre para a gente um desastre que significou a perda de 6 vidas humanas é muito duro para a gente pensar nisso inclusive do motorneiro Nelson que é o nosso herói aqui que salvou algumas vidas mas infelizmente perdeu a sua própria vida tentando usar o freio numa situação de emergência e evitar a colisão e do outro lado um desastre que representou a perda do bonde principalmente no Ramal Palamatos inicialmente toda Santa Tereza e agora mais duramente o Ramal Palamatos que não é mencionado quase nos projetos essa proposta de desmembramento dos dois três ramais que moratório Silvestre Palamatos é um atentado contra o sistema de bonde sistema o nome já diz ele tem que funcionar integrado inclusive para fora do bairro aliás o tema integração é base em qualquer discussão sobre transporte inclusive integração entre modais exato uma pessoa pode descer de Santa Tereza andar um pouco e pegar a barca para Niterói essa integração é importantíssima inclusive para trazer pessoas de fora de Santa Tereza nós não estamos falando só em nome de moradores nós estamos falando em nome de trabalhadores de Santa Tereza pessoas que trabalham aqui e turistas os turistas eles fazem parte do que a gente chama da ecologia do bairro os turistas ficavam eu lembro disso ficavam emocionados a entrar num bonde e se ver do lado de moradores e participar da vida de Santa Tereza não é um turismo predatório é um turismo ao contrário que alimenta a cultura do bairro da cidade e até do país lembrando que desde que esse ramal foi abandonado nós temos problemas seríssimos de acidentes de trânsito os ônibus daqui poucos que circulam nesse ramal estão muito escassos e correndo muito o bonde funciona de alguma maneira como regulador do trânsito em Santa Tereza inclusive do estacionamento ninguém pode estacionar na calçada atrapalhando a passagem do bonde os visitantes moradores de Santa Tereza sabem muito bem disso o bonde se tornou de um lado do lado do ramal silvestre caro raro a frequência muito baixa não tem servido para os moradores e muito menos para os trabalhadores que teriam que pagar 20 reais uma pessoa que não mora em Santa Tereza teria que pagar 20 reais pelo bonde do outro lado deixou esse ramal Palamatos com os trilhos desalinhados eu infelizmente vejo quase que diariamente acidente de moto e de carro na porta da minha casa eu moro na rua Progresso na porta da minha casa as motos berrapam por essa falta de manutenção que está havendo nos trilhos isso tem causado acidentes terríveis de motociclistas e a gente sabe que a motocicleta tem sido durante a pandemia utilizada por trabalhadores precários não estamos falando de uma de uma elite que tem carro e finalmente eu só espero eu só espero que a gente consiga desse desse acidente principalmente dessa dessa audiência a gente tirar eu gostaria muito de de ser rápido exatamente para ouvir os representantes do parlamento dos três níveis de parlamentares brasileiros e do executivo para a gente conseguir tirar aqui algumas metas e lembrando da questão da cultura já que o deputado Eleomar está aqui a cultura faz parte de Santa Tereza não é um bem de luxo como dizem como está sendo sendo propagado por aí não é um bem dispensável vários artistas moram vários artistas moram em Santa Tereza e eles de alguma maneira são remunerados e são reconhecidos pela presença de visitantes dos ateliês deles que eles têm isso faz parte do bairro artistas dizendo artistas pláticos mas também músicos mas também designers etc eu só espero que a gente nós nós os leigos que estamos periféricos das atividades políticas nós temos mania de culpar o governo porque o governo e na verdade nós temos um governo novo com quedas de governador então a gente espera que esse novo governo que a gente pode chamar assim novo governo do estado alinhado com o parlamento com o judiciário que a gente consiga parar de falar mal do governo eu estou louco para falar de falar mal do governo e vamos vamos elogiar o governo quem sabe daqui a seis meses um ano a gente tem a inauguração a reinauguração e a aplicação plena do ramal silvestre e a retomada do ramal palamar muito obrigado parabéns aí pela sua luta esperança e lucidez eu vou passar aqui para o nosso camarada Valdeque mas antes disso eu quero fazer duas observações super rápidas a primeira a Márcia da nossa equipe do mandato pesquisando o FECAM descobriu que há para este ano 23 milhões destinados para a recuperação dos pontos de Santa Tereza eu fico à vontade porque eu criei o FECAM na Constituição Estadual a gente acompanha o FECAM não é de 10 anos atrás é desse ano há 23 milhões para essa destinação segundo ponto eu queria advertir aqui que e depois mais tarde agora que a gente vai voltar a ouvir o Pedro Castilho que me disseram que no edital a questão da Paula Max não está como algo obrigatório está como uma possibilidade mas eu passo para o Valdeque que é nosso companheiro preside a Comissão de Ciência e Tecnologia preside uma frente parlamentar de economia solidária da qual eu faço parte tem muito a ver com Santa Tereza por causa dos artesãos das cooperativas e é sempre muito atento a essas questões todas Valdeque Carneiro a palavra é sua Obrigado Mink aqui em saúdo assim como ao Heliomar é o Dionísio Lins os presidentes das comissões que promovem essa audiência manda um abraço é para os meus amigos Lindbergh Reimond Tainá e a Jandira e o Chico que já passaram por aqui fazer uma saudação muito especial aos movimentos sociais aos coletivos de Santa Tereza representados aqui nessa audiência vou citá-los na figura do Paulo Saad que falou pela marcha te agradecendo a exposição do Saad foi muito minuciosa muito elucidativa enfim todas as representações aqui o MP que já se manifestou e mandar um abraço para o Pedro Castilho não sabia que o Pedro tinha subido da central saúdo você sua equipe desejo claro êxito na missão e eu já o primeiro depoimento que eu quero dar a mim que de fato eu conheço o Castilho há muito tempo e sempre sempre reconhecendo o Castilho é uma figura de diálogo então a impressão que tenho é que se tem uma coisa que não vai faltar na gestão da central sobre a presença do Castilho interlocução e diálogo e é nisso que eu estou apostando quero que já deixar claro quero dizer que o nosso mandato o nosso mandato tem participado dessa luta a Clácia Clácia Vieira do nosso mandato está aqui presente é de Santa Tereza tem atuado junto com os movimentos locais e eu queria muito rapidamente bem objetivamente dizer o seguinte em que pese o valor simbólico do sistema de bondes não apenas para Santa Tereza mas para toda a cidade do Rio de Janeiro em que pese o valor cultural a dimensão turística enfim mas o centro do debate aqui me parece Saad é tomar a questão dos bondes como entendidos como um modal de transporte público sistêmico e integrado esse é o eixo central se vai ter presença forte de turistas enfim isso é uma outra perspectiva mas assim o importante sabe Castilho é entender que no Rio de Janeiro na cidade do Rio este é um outro modal de transporte público e assim enquanto tal deve ser tratado em segundo lugar que eu queria ressaltar que a gente precisa avaliar politicamente dentro da LERJ conversar inclusive com o André Siciliano se não seria o caso se não seria o caso de em proveito da ampliação desse debate nós aprovamos um decreto legislativo que possa sustar ainda que momentaneamente o edital de privatização porque me parece inclusive isso precisa ser melhor entendido que esse edital conflitua com a decisão judicial transitada e julgada segundo o procurador aqui do MP o promotor do MP aqui presente desde 2014 e por que que talvez conflitue porque assim é uma decisão Lindeberg transitada e julgada que manda o Estado fazer o Estado e a Central então assim a gente tem que avaliar com calma conversar com o presidente André Siciliano se não seria o caso excelente ideia se não seria o caso se não seria o caso de aprovarmos um decreto legislativo para assustar momentaneamente o decreto de privatização para a gente limpar a área até que o judiciário se manifeste sobre ele por exemplo exato essa é uma terceira dimensão que eu quero apontar e aí o Cuesta pode nos ajudar se tem uma decisão transitada e julgada já há sete anos a gente precisa ver e aí eu acho que a gente pode tentar acionar a procuradoria da Lerge Lindeberg a Tainá e o Reimon podem ver se a procuradoria da Câmara Municipal também se a gente pode fazer isso em conjunto se a gente pode entrar com uma ação de execução ou um mandado de segurança tem uma decisão transitada e julgada ela tem que ser cumprida tem remédios jurídicos para isso então acho que são instrumentos que a gente pode também estudar e cogitar para ver se é possível eu queria dizer para o Castilho aqui que enquanto a gente fazia a audiência transcorria que eu conversei com o presidente da Faietec o presidente Carrilho que está disposto a conversar com a central viu Sade para abrir uma linha de formação de técnicos para operar a manutenção dos bondes do nosso sistema então assim eu acho que inclusive Mink esses recursos do FECAM que a sua assessoria descobriu podem inclusive ajudar a puxar uma linha de formação nova na Faietec para a formação de técnicos especializados na manutenção do sistema de bondes na cidade do Rio de Janeiro são dois órgãos públicos cooperando Faietec e central recursos públicos do FECAM acho que daria perfeitamente para a gente imaginar um desenho sabe pessoal em que a gente forme novos quadros do Rio de Janeiro para que a gente possa ter uma nova geração de técnicos assistentes técnicos auxiliares técnicos especializados na manutenção do nosso sistema de bondes então falei que o presidente Carrilho sabe Caxilho ele está aberto eu vou passar vou fazer a mediação dos contatos telefônicos entre vocês mas pode dar um desdobramento legal ainda mais com essa descoberta interessante do orçamento do FECAM de recursos para manutenção que são recursos para manutenção pode envolver também recursos para formar quadros para manutenção e por último e por último concluindo mesmo eu queria dizer o seguinte eu acho que a audiência é muito importante tem várias manifestações que já foram feitas e outras que ainda serão que certamente ajudam a gente a entender melhor e construir no diálogo soluções mas talvez nem que a gente pudesse Paulo Sade dessa audiência desdobrar numa reunião mais executiva mais objetiva da Assembleia da Câmara da Amaste com o presidente Caxilho e sua equipe para a gente fazer um checklist de vários pontos apontados aqui na audiência o que pode ser equacionado no curto prazo o que depende de muitas outras variáveis então estou propondo também como desdobramento a gente possa ter uma reunião executiva com representação da LERD da Câmara da Amaste com o presidente Caxilho e sua equipe então fico por aqui já me aluguei demais o Valdeque o Valdeque posso ir agora? claro deixa eu só dizer uma coisa eu adoro o Valdeque que não tem uma audiência que ele não faz pelo menos duas ou três propostas objetivas e factíveis o Lindbergh que está na pista eu ia chamar antes a nossa reverenda que ela está aqui a reverenda Inamar de Souza mas o eu chame ela você pode falar agora se você preferir não eu deixo a reverenda falar antes eu falo depois dela ah então tá eu deixo a reverenda falar antes eu falo depois dela isso dentro da linha de alternância de poder aqui então vamos ouvir a nossa reverenda porque a reverenda Inamar de Souza da igreja Largo dos Guimarães ela está na luta pelo bonde há muito tempo e dentro da biodiversidade é bom ouvir uma voz que expressa também as religiões a gente tem que juntar todos os componentes terrenos e extraterrenos da assembleia da fé da espiritualidade reverenda por favor obrigado pela presença a palavra é sua logo em seguida Lindbergh Farinhas cadê a reverenda tá aí tá ou não tá ela tá na sala mas pode passar para o Lindbergh eu vou fazer contato privado com ela então inversão comandante Lindbergh Farinhas o homem que sonha e executa a palavra é sua eu vou falar bem rapidamente você sabe que o Valdeck falou das procuradorias procuradoria da assembleia procuradoria aqui da câmara Valdeck você sabe que o nosso procurador aqui é ótimo e é ótimo mesmo se chama Zé Luiz Nink vem ser filho vem ser filho do Carlos Nink é uma figura fantástica aqui o Miki agora é bom dizer que ele é não tem nada que ver não tem nada que ver com o que passou em primeiro lugar no concurso e ele adora você deixa eu falar deixa eu falar pessoal eu acho que essa reunião eu queria falar pessoal da Mast para todos os moradores de Santa Tereza essa reunião foi muito representativa aqui participaram membros da câmara federal da assembleia legislativa quatro deputados estaduais quatro vereadores eu, Chico Alencar o Raimundo a Tainá também está aí e acho que a gente tem que acertar aqui nos encaminhamentos viu Miso perfeito porque o que a gente está vendo hoje é um ataque ao patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro o bom de Santa Tereza é isso é um bem tombado pelo IFAN e NEPAC eu estou indo agora para o ato no Gustavo Capanema que é outra maluquice que a gente conseguiu uma vitória pela reação que houve veja bem um prédio projetado por Lúcio Costa com participação de Le Corbezier o Oscar Niemeyer mexeu no projeto de Le Corbezier Carlos Drummond de Andrade era o chefe de gabinete do Gustavo Capanema você tem ali painéis de azulejos de Portinari jardins de Bullermax eu estou falando que está vindo tudo junto e aqui no município do Rio infelizmente também estão querendo vender a Casa Afonso Arinos e a Biblioteca Vinícius de Moraes então é preciso que haja resistência nesse momento o meu encaminhamento é o seguinte eu acho que o Mink falou muito bem Reimor a gente tem que marcar uma reunião com o Eduardo Paes eu acho que eu Chico, Mink, Tainá vários outros parlamentares podemos tentar forçar que o Eduardo entre nesse debate esse é um ponto agora eu acho também eu queria saudar aqui a presença do Pedro Castilho eu concordo com o Valdeck eu também me conheço eu acho que agora a gente tem um canal de negociação com o governo do estado e eu acho que tinha que fazer essa reunião o mais rápido possível agora eu como a gente já participou de tanta coisa eu acho pessoal também que a gente tem que fazer eu sei que vai ter a mobilização no dia 27 eu até peço já justifico com a minha ausência porque eu vou estar viajando com o Marcelo Freixo que vai estar dia 27 em Campos Rio das Ostras e Macaé a jornada dele pela região norte mas meu mandato vai estar presente mas eu acho que a gente podia marcar também uma mobilização para frente para o Palácio para forçar a negociação você sabe que eu só queria concluir dizendo isso todo o argumento que o Eduardo Paes falou no começo para o Chico Alencar e que o Cláudio Castro também falava lá atrás de que não não havia dinheiro esse argumento não existe mais a situação financeira do Estado é completamente diferente a situação financeira da Prefeitura é completamente diferente a Prefeitura vai ganhar agora 5 bilhões o Estado está planejando um pacote de investimentos para o Rio de Janeiro a gente tem que forçar para o bom de Santa Tereza entrar nesse pacote eu acho que é importante e marcar com o próprio Cláudio Castro ele está anunciando um pacote de obras em tudo que é lugar eles estão usando aquele recurso da privatização da CEDAI que eu fui contra eu acho que o Estado do Rio de Janeiro vai pagar muito no futuro mas eles estão com dinheiro então a luta é para colocar a questão do bônus de Santa Tereza dentro desse pacote de investimentos então eu acho que é muito importante também uma mobilização na frente do Palácio Conavalo por fim cumprimentar a minha amiga Vaniza que está participando dessa luta desde o começo e a brilhante fala do Saad que recuperou todo o histórico e para a gente é muito importante está sempre sendo relembrado falou muito da decisão judicial de 2009 um abraço a todos beleza Lindbergh conciso propositivo e vou mandar o abraço teu para o Zé Luiz bom pessoal a nossa reverenda não está mais aqui a Flor sugere nós ouvirmos na ordem já estava previsto a Clácia que é uma mulher da comunidade uma batalhadora e é importante ouvirmos a voz das mulheres aqui logo em seguida vamos ouvir o Reimon depois a Tainá também e ainda há representantes dos moradores a gente já está chegando assim a fase de afunilar a reunião dentro da linha de Valdeck e de Lindbergh de tomar posições por exemplo a questão do Eduardo Paes a questão do decreto legislativo a questão do dinheiro a reunião executiva coisas práticas e objetivas Clácia Vieira a palavra é sua a força das mulheres das comunidades Obrigada Mink boa tarde deputado quero cumprimentar aqui a todos e todas a pessoa do companheiro e deputado Carlos Mink cumprimentar todos os parlamentares e parlamentares e as parlamentares Tainá que está com a gente na sala quero na pessoa dar flor cumprimentar as mulheres que estão aqui nessa roda na luta pelo bonde e dizer que a gente está num momento muito difícil a gente está aqui nessa roda nessa audiência pública para discutir os desmandos do Estado de gestões passadas e até ontem porque eu acredito que a partir de hoje a gente tem manifestação e está tendo da gestão que aqui está essa luta do bonde não é de hoje não é de ontem é de tanto tempo a mais traz aí todo um histórico que eu acho que é o bastante o suficiente para a gente poder caminhar mas acho importante trazer algumas outras questões a gente ouviu aqui da representação do Estado a questão da queda de usuários do bonde por conta da pandemia e eu gostaria de dizer aqui nessa roda que nós temos exatamente dez comunidades de favela em Santa Tereza eu moro no Morro da Coroa que é a maior favela de Santa Tereza e que é desassistida pelo bonde Paula Marços é isso quando a gente fala do Paula Marços a gente fala também de um projeto de escoar a comunidade favelada do bairro de Santa Tereza então acho que tem algumas questões que são a questão social e que passa também pelo racismo estrutural e pela violência que as comunidades de favela vivenciam de forma bastante contundente determinante pelo Estado então tirar esse transporte aonde moradores e moradoras de favela usam não como turismo assim como transporte de jeito de verificar e dizer que a pandemia não colocou em casa a comunidade não colocou em casa a comunidade preta não colocou em casa os moradores e moradoras de favelas se alguém ficou em casa se alguém precisou se proteger não foram as domésticas não foram as ambulantes não foram essa população esses trabalhadores e trabalhadoras que são oriundos das favelas de Santa Tereza queria aqui parabenizar porque eu penso que a gente resgata uma discussão é fato que ao longo de tantos anos e não são poucos anos que nós já vimos o bom de passar para o município a gente já viu o município devolver para o estado a gente viu 2013 2014 2015 foram vários gestores que fizeram promessas que deram datas que deram prazo para o bonde voltar a funcionar dizer que o bonde não é um transporte turístico não é essa proposta e dizer que o bonde é importante agora tem uma política perversa do estado quando tira esse transporte ele quer fazer com que a população entenda que o bonde não é necessário mas isso é um ledo engano existe uma luta uma luta permanente uma luta que vem de anos e mais anos se vocês fizerem uma batida no bairro para saber qual é o transporte que o bairro apoia e reivindica certamente vocês terão uma resposta que é o bonde de Santa Tere então espero de verdade assim a gente já viu vários encaminhamentos aqui de retomada da luta de acender mas dizer que esse momento aqui é um momento de resistência resistência de parlamentares comprometidos é um momento de resistência das organizações dos moradores é disso que a gente está falando eu espero de verdade que no aniversário do bonde a gente possa ter o mínimo de retorno positivo que faça com que a gente renove a nossa luta mas independente disso mim que todos e todas que estão nessa sala no dia 27 é mais um dia de resistência é mais um dia de denúncia porque nós precisamos denunciar o estado que descumpre sentença um estado que não ouve os moradores e quando ouve finge que não ouve não a privatização privatização não é nem conversa para estar em nenhuma roda em relação à questão do bonde de Santa Tereza não a privatização continuamos em luta pelo bonde de qualidade prioritariamente que o largo dos paulamatos possa ser atendido para que a gente possa atender também as comunidades que ficam nessa direção obrigada a gente segue parabéns Clácia Vieira parabéns força da liderança eu vou passar para o Reimão mas eu vou querer Heliomar que você fique na linha porque eu vou ter que dar uma saída agora e você vai coordenar já vendo que nós temos aqui duas outras mulheres combativas a Vanisa Pinto e a Tainá vereadora que também é uma craque na questão urbana preside uma comissão importante então eu passo para o Reimão que é nosso camarada da luta dos catadores da luta da cultura da luta da liberdade religiosa grande companheiro Reimão nós temos no mandato várias pessoas que são fãs do Reimão uma delas é a Flor a outra é a Monique Sá que estava com a gente ontem no seminário da população de rua da população de rua então eu passo para o Reimão vou ouvir o Reimão mas Heliomar já estou te passando o bastão aqui porque eu tenho que realmente dar uma saída agora urgente e já para você anotar que depois do Reimão nós temos a Vanisa Pinto que estava já prevista e a vereadora Tainá tá bom Heliomar o bastão está contigo e a palavra está com o Reimão Carlos Mink querido quero antes de você agradecer muito cumprimentar as três comissões que produzem essa audiência pública a comissão de cultura vereador Leomar Coelho a comissão de transporte vereador de Luiz Ulinski parece que não está mais conosco na audiência e cumprimentar você vereador deputado 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 mudei tudo aí desculpe-me deputado Carlos Mink presidente da comissão do Cumpra-se dizer da alegria de estar aqui nessa audiência uma audiência muito ampliada uma audiência muito importante muito necessária para essa luta que já vem de tanto tempo que agora no dia 27 de agosto tem um marco um marco do acidente onde depois de morto inclusive o nosso querido motoneiro Nelson ficou ainda quase que levando a culpa ele que foi um herói que salvou tantas vidas não conseguindo salvar a sua própria então essa memória não pode ser apagada nós não podemos perder isso de vista nunca na Câmara Municipal eu presido a comissão de cultura e nós temos um alinhamento muito grande com essa luta do bonde de Santa Tereza porque para além de ser uma questão do transporte é uma questão da nossa carioquice do nosso jeito carioca de ser da nossa história da nossa memória e portanto da nossa cultura nós não podemos perder isso jamais de vista quero que nessa saudação que é muito rápida colocar algumas questões que eu considero concretas primeiro lembrar e acho que Chico Alencar falou isso e eu quero eu quero saudar a fala do Chico quando ele disse se não fosse a amaste se não fosse a luta dos moradores se não fosse a resistência se não fosse a persistência se não fosse isso que é essa essa briga renida de cada dia dos moradores de Santa Tereza organizados pela amaste nós talvez não teríamos conseguido conseguido dar vida ao pouco de vida que temos que já é muito mas que precisa mais restabelecer na totalidade a volta do bonde precisa voltar o trecho da Paula Matos é preciso fazer muitas lutas e eu queria um pouco refazer aí as falas dos companheiros retomar a fala dos companheiros quero lembrar aqui a fala do Valdeck do Lindbergh do Chico ouvi atentamente o relatório do Paulo Saad que clareza é um relatório longo falado demorado mas muito conciso muito inteiro muito necessário para a gente saber onde é que nós estamos pisando quero lembrar que junto aos moradores de Santa Tereza nós tínhamos combinado de fazer no dia 27 na Câmara uma atividade que seria uma exposição no saguão da Câmara não foi possível por conta da pandemia mas acho que isso tem que ficar para frente por quê? porque a gente precisa dar dar ciência à cidade dar ciência às pessoas do que aconteceu em Santa Tereza no dia 27 de agosto nós não podemos ficar com esta com esta história apenas nós é preciso ocupar as casas legislativas para dizer isso e aí eu acho que esta é uma esse é um ato que a gente vai adiar não dá para o dia 27 não deu para o dia 27 mas queria lembrar que para além de pedir uma audiência ao Eduardo Paes para além de acionar a Procuradoria Geral da Câmara e da Alerje nós podíamos institucionalizar porque de maneira na luta social e na luta popular você já vem fazendo e vem fazendo com muita com muita firmeza com muita competência com muita objetividade mas eu acho que nós precisamos de institucionalizar esta luta e aí por mais que o deputado André Siciliano já saiba por mais que o vereador Caiado que é o presidente da Câmara já saiba nós precisamos e aí eu quero eu quero propor isso que nós façamos uma reunião com o poder legislativo isto é com as mesas diretoras propor ao André Siciliano e ao Caiado uma reunião conjunta com a MAST com os lutadores pela volta do bonde e claro com a Secretaria de Transportes e com as comissões afins para a gente colocar isso nas pautas legislativas não que sejam pautas levantadas por esse ou aquele vereador por esse ou aquele deputado mas seja uma pauta das casas legislativas institucionalizar ao máximo na questão legislativa na questão parlamentar então eu queria colocar isso já coloquei um pouco numa intervenção rápida que fiz que precisávamos de tentar uma agenda com o prefeito para o movimento que já protagoniza e que não deve deixar de protagonizar essa luta com o Eduardo Paes o dia 27 tem que ser um dia 27 de marca encontro com o Eduardo Paes e se possível um encontro com os presidentes das casas legislativas e aproveitar então parabenizar a todos e todas aí pela luta tão importante tão necessária para a cidade e aproveitar aqui Eleomar você já está convidado Valdec também membros da comissão de cultura da Câmara o Mink também está convidado todos que estão aqui estão convidados na próxima segunda-feira às 10 da manhã nós vamos fazer a nossa audiência pública da comissão de cultura para tratar do tema do Capanema nós não podemos acreditar que as coisas estão dadas e que a gente pode recuar a luta pela memória pela história e pela cultura ela precisa se dar então segunda-feira 23 de agosto às 10 horas da manhã audiência pública na Câmara Municipal para nós tratarmos na audiência pública do tema do Palácio Gustavo Capanema força ao pessoal de Santa Tereza para além desse tema tem que ver a questão do transporte dos ônibus eu acho que é isso a síntese da minha proposição é essa uma reunião com o presidente do Poder Legislativo Municipal Estadual com o presidente do Poder Executivo ou melhor o prefeito do município e o governador do estado Claudio Castro e Eduardo Paes um abraço a todos Heliomar muito obrigado saudade de você meu amigo um abraço a todas e todos obrigado você Reimão sem mais delongas eu gostaria de passar a palavra para Vanisa Pinto com você Vanisa a palavra obrigada eu cumprimento eu cumprimento todos e todas senhoras e senhores moradores associação de moradores a marcha parlamentares servidores promotores ouvintes de uma forma geral eu vou ler minha fala porque eu quero me assegurar de dizer tudo que eu tenho para dizer e de não me alongar no tempo eu sou uma pessoa naturalmente prolixa então vamos a isso nós estamos diante de uma história de humilhação o povo de Santa Tereza por inúmeras vezes conforme aqui foi relatado se levantou em defesa do seu direito como temos assistido ao longo dos anos o estado sucatimbo bem público e viabiliza o seu funcionamento e desvirtua sua finalidade o povo se organiza se mobiliza encaminha ao ministério público articula audiências públicas essa é a terceira obtém sentença em prol da sua causa e o estado covardemente recorre o acidente anunciado acontece choramos nossos mortos e diante da comoção geral o estado apresenta a solução paliativa mambente temporária malajambrada desvirtuada enganosa dúbia cumpre pela metade o povo novamente junta suas forças se organiza se mobiliza em sua defesa o legislativo instala a CPI dos transportes o povo acredita torce agora vai espera cobra e novamente se organiza se mobiliza denuncia num círculo vicioso sem fim o que deseja o poder público com essa história de humilhação vencer pelo cansaço até convencer querem convencer um enviado a se deslocar a pé vamos caminhando até o posto de saúde até a escola até o trabalho para lhe servir querem nos convencer a inalar o gás fluente de carros e ônibus numa área de proteção ambiental faz parte do projeto de humilhação pagar uma tarifa de ônibus cara para percorrer nosso bairro querem nos humilhar até aceitarmos que o nosso bem público sirva exclusivamente aqueles que exploram o turismo predatório que tipo de relação estão reproduzindo em que escola se formaram quem lhes ensinou a transformar pessoas de bem em pessoas de bens quem lhes ensinou a se apropriarem do que não é seu a prática odiosa se apropriarem do que é público e entregar para o privado tem que ter um fim aqui já se falou sobre o que representa o ponte de Santa Tereza para o bairro para o Rio de Janeiro para a visitação de viventes pelo mundo que admiram o nosso modo de vida não falta dinheiro para o restauro o pacto RJ anunciado pelo governador com evento e com aplausos noticiado pela grande mídia vai mobilizar uma verba de 17 bilhões arrecadados pela venda de outro bem público a CEDAI vão implantar candeiros de obras visivelmente rentáveis para colher votos nas urnas de 2022 e o dever de cumprir uma sentença de mais de uma década vão nos humilhar mais uma vez tentando nos vencer pelo cansaço o que querem com isso que o povo desista da sua luta enquanto tivermos um sopro de vida lutaremos lutaremos pelos nossos bens públicos culturais históricos lutaremos pelos nossos direitos termino aqui minha fala replicando palavras do poeta Paulo Sabino no seu poema Paula Matos trilho sem bonde é música sem som é paisagem sem horizonte prato sem refeição muito obrigada por meu ouvido Obrigado da Vanessa bom sem mais delongas eu passo a palavra agora para vereadora Tainá de Paula palavra é sua Tainá querida Elie Omar esse deputado que nos inspira quero saudá-lo não só a sua figura mas todos os parlamentares estendendo a mim que estendendo ao deputado Dionísio Lynch e claro Valdeck nosso companheiro aí no fronte partidário e também uma figura encantadora estendendo também minha saudação aos meus colegas de bancada nosso eterno senador Lendbeck Farias que passou por aqui e o nosso querido Raymond que está lindo com uma camiseta belíssima falando vivo SUS saúdo a esses companheiros de luta e aí com essa fala emocionada de Ivaniza a quem eu a saúdo especialmente por essa fala generosa e estimulante e claro ao meu querido Paulo Saad companheiro inspirador também da luta no campo da arquitetura somos colegas de profissão no fronte dos raríssimos colegas progressistas que a gente consegue organizar mas a gente está aqui alinhado não só na luta de Santa Tereza mas na luta por uma cidade justa e saudar minha querida Clácia Vieira minha colega minha referência inspiradora do campo da luta das mulheres negras da discussão antirracista e saúdo todos e todos os moradores que passaram aqui falar muito rapidamente Eleomar muito já se falou e tenho acordo que o grande encaminhamento aqui é essa reunião conjunta que reúne a LERJ que reúne Câmara dos Vereadores mas que parte para cima dos dois executivos tanto o Estado quanto o Município com uma leitura clara que eu quero reforçar aqui no resumo que a gente precisa pensar a partir dos dobramentos disso primeiro que tem o recurso da FECAM especificamente carimbado para o bonde existe uma política dada já na atual gestão de Eduardo Paes para investimento em transporte aí quero reforçar aqui a necessidade da Secretaria de Transporte do Município ser inserida nesse contexto recentemente nós aprovamos uma lei municipal aqui na Câmara de Vereadores que é o Reviver Centro que inseriu uma emenda que é de minha autoria de emenda de autoria de coautoria de vários parlamentares aqui da casa que é a ampliação do perímetro do VLT e tem recurso para ampliar o VLT vejam se há recurso para ampliar o VLT se há todo um alinhamento desde o plano diretor de 2011 no legado olímpico girado para o transporte público porque não o bonde não pode ser inserido na LOA e no PPA do município do Rio de Janeiro quero reforçar aqui uma importância que a gente não pode desdobrar e aprofundar mas tem um operativo gente de destruição ao nosso patrimônio e eu quero colocar aí a gestão de Jair Messias Bolsonaro como um construtor de tragédias e um inimigo público número um da história da memória do Rio de Janeiro existe a necessidade de nós mais à frente acionarmos o IPLAN acionarmos inclusive uma ação civil pública se for o caso porque o IPLAN também tem responsabilidade na paisagem de Santa Tereza que congrega vários patrimônios em nível federal e inclusive os percursos do bonde que tem nível de tombamento federal também então esta responsabilidade não da gestão do bonde mas de Santa Tereza como paisagem como importância do patrimônio nacional da cidade a gente precisa colocar nas costas também deste infelizmente presidente que está no poder coloco aqui a presidência da comissão de assuntos urbanos à disposição para autuar montar audiência mobilizar aqui o nosso mandato e a comissão para todo o fronte de luta que se fizer necessário o bonde fica o bonde é memória o Rio de Janeiro permanece vivo viva aí aos incansáveis de Santa Tereza fundamentais na resistência abraço Eleomar muito obrigado Tainá pela sua intervenção agora eu convidaria Cláudia Lias da Silva que é diretor-geral do INEPAC para fazer a sua intervenção Cláudio com você a palavra acho que ele não está aí não o Cláudio parece que não se encontra então eu passaria a palavra agora para Eliana Miranda que é assessora do IPHAN Eliana com você a palavra também não está presente Oi estou presente sim eu tive um problema aqui só para ativar o áudio só um minuto por favor e a imagem a imagem também só um minuto Oi Oi boa tarde Oi pois é eu só gostaria na verdade assim por parte do IPHAN até fazer uma consideração que eu acho importante nesse momento é que em 2015 o IPHAN porque assim o tombamento havia um tombamento provisório do sistema de Ponte Santa Tereza e o IPHAN estava acompanhando até então as obras enfim o que estava acontecendo mas em 2015 houve um indeferimento do tombamento definitivo então a partir daí é de responsabilidade do IPHAN o tocante aos arcos da lapa estou falando da questão do sistema de trilhos e dos caminhos então sendo o arcos da lapa um bem tombado individual pelo IPHAN então a responsabilidade vai se dar em torno disso então isso que eu gostaria de deixar claro nesse aspecto que existem esses tombamentos individuais obviamente Santa Tereza mas que desde 2015 na verdade o IPHAN já não há mais essa responsabilidade legal de fazer esse acompanhamento de fiscalização direto sobre o sistema de bondes e trilhos do geral de Santa Tereza então assim eu acho que é só a título de esclarecimento mesmo que eu gostaria de colocar aqui se tiverem alguma dúvida se eu conseguir responder eu posso falar então muito obrigado Eliana o Marcelo Lopes está aí que é da administração regional de Santa Tereza não se encontra bom então vamos fazer o seguinte olha aqui os encaminhamentos propostos até agora primeiro a questão da alerje através provavelmente de um PDL contra a privatização e tendo aí o apoio não só do siciliano que é o nosso presidente da Assembleia mas também incorporar aí o presidente do Legislativo Municipal né e vamos acionar também através dos deputados federais quer dizer uma ação conjunta pelo menos daqueles que representam o estado do Rio de Janeiro em relação a essa luta criando assim portanto uma frente parlamentar para atuar eu acho daí muito importante foi uma coisa outra coisa é a questão foi colocada pelo promotor Felipe Cuesta quer dizer pedindo apoio ao cumprimento da sentença quer dizer tem uma sentença transitada e julgada e tem que ser colocada em prática tem que ser respeitada senão aí a coisa começa a complicar né a Vanisa Pinto inclusive na sua intervenção fez a colocação de várias ações resultado resultando em decisões e essas decisões nunca foram à frente então a gente tem que começar realmente a cobrar e fazer valer aquilo que é uma decisão batido do martelo do judiciário isso aí a gente tem que realmente fazer com que haja realmente a questão da execução do orçamento público é que a gente tem que começar a levantar dizer o dinheiro o Estado tem dinheiro então não tem justificativo de dizer que não está fazendo exatamente as obras que são necessárias né por falta de recursos não nada disso não é isso né e também tem a proposta que foi feita pelos vereadores que é dessa reunião que deva existir por exemplo com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes porque a questão do bondo de Santa Tereza não é só uma questão de interesse ou do interesse de interesse funcional digamos atender os moradores né na sua mobilidade no direito de ir e vir não é só isso quer dizer quando nós fazemos esta reivindicação em relação a permanência do bondo de Santa Tereza nós queremos trabalhar isto como um valor cultural importante para a cidade do Rio de Janeiro entendeu então não é só a questão econômica tem a questão cultural tem a questão histórica ou seja tem muita coisa aí que justifica a luta que nós temos que elogiar da Amarx olha que eu participo desde quando eu era vereador eu me lembro de uma reunião que nós tivemos com o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro a Amarx onde a gente reuniu vários vários membros do Ministério Público me lembro com plantas na mesa discutindo a decisão do chefe do Ministério Público foi destinar estudo para uma determinada comissão entendeu ou seja as coisas a gente tem atuado eu acho que como eu sempre falo nós não vamos entregar Goiabada com a primeira gargaiada é isso daí entendeu a luta continua então eu não sei se alguém queira mais fazer uma intervenção porque nós estamos exatamente esgotando com o tempo esgotado e lembrando sexta-feira que vem todo mundo lá no Marco 27 para essa homenagem ao motorneiro Nelson a todos se foram e os 10 anos dessa luta que esperamos que a partir de agora seja para ter os encaminhamentos dessa audiência pública e que a gente consiga voltar a ter o bonde em pleno funcionamento então sexta-feira que vem todo mundo qual o horário em Vaniza Saad Paulo pode explicar às 11 horas às 11 horas temos uma manifestação na na estação Nelson Motorneiro essa é uma manifestação de lembrança do 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 ato heróico da atividade da vida do Nelson e também com relação a aproximação das pessoas da da gestão da da estação na estação estão vários servidores do bonde aos quais a gente também quer prestar homenagem também é uma homenagem aos servidores do bonde esse ato na na estação depois nós vamos fazer uma homenagem às vítimas no local do acidente é uma já é uma homenagem mais sentimental é onde a gente vai é e toar cânticos ouvir música e e e algumas falas serão feitas sobre o tema e por último no dia por último não nas 15 horas concentração no Largo do Corvelo porque às 16 horas ou 16 e 30 por aí vamos sair em cortejo até o Largo das Neves estamos é esperando as pessoas lá no Largo do Corvelo desde as 15 horas estaremos lá com o carro de som para que os que os parlamentares amigos apoiadores dessa frente parlamentar que estamos é constituindo possam dar o seu recado ao povo diretamente né e depois vamos sair em cortejo passar pelo Largo do Imarães e entrar no Arramal Palamatos e passar no Centro Cultural Laurinda vamos passar no Poço de Saúde passar no Bar do Gomes nos demais lugares no Bar da Fatinha vamos adentrar ali a Rua do Oriente e vamos descer até o Largo das Neves onde vamos fazer um ato ecumênico é em lembrança do do episódio da tragédia anunciada no dia 27 de agosto 2011 11 e vamos fazer uma aproximação entre as diversas profissões de fé que se organizam em Santa Tereza né desde a igreja católica a igreja americana os budistas e as igrejas de de origem africana ou seja as igrejas que se organizam aqui com raiz afro-brasileira então é esta a nossa programação do dia do dia 27 a qual nós convidamos a todos que participem desde as 11 horas da manhã se não puderem ir de tarde vão de manhã se não puderem ir de manhã vão de tarde e depois à noite nós vamos fazer esse ato ecumênico lá na praça do Largo na praça do Largo das Neves onde a gente vai terminar essa nossa manifestação do Marco 27 todos estão convidados esperamos que todos possam participar eu queria muito obrigado Paulo eu queria só anunciar a presença da Náutra que está aí desde o início está aí grande Náutra e agradecer também do Jal também Lima agradecer agradecer aí Flor Jal pela retaguarda Haroldo que ajudou bastante pela Comissão de Cultura Júlia também da Comissão de Cultura Flavinha o Flavinha lá do Dionísio Oi posso falar é só para deixar aqui publicizado na TV Alerj que nós vamos conversar as assessorias para fechar esses encaminhamentos que o Eliomar pegou a partir desse caldo todo dessa linda audiência e a gente vai entregar para a Amaste os vereadores que participaram dos deputados federais então no máximo na semana que vem além de estar registrado ao vivo na TV Alerj e sair em diário oficial a Gilma nossa secretária também da Comissão pelo Cumprimento das Leis participou a gente vai fazer um documento que registra tudo que foi decidido aqui e entregar para a Amaste e para todos que participaram ótimo muito bom Flor meu cheiro para vocês Obrigado a todo mundo então encerra aí vai Eliomar um cheiro do cearense para cearense Falou não havendo nada mais a tratar estar encerrado na audiência pública